Meu Deus, eu tô muito animada, eu amo esse livro. E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu tô até um pouco nostálgica, vocês vão presenciar os meus comentários e reações lendo pela primeira vez Reino de Cinzas, que é o último livro de Trono de Vidro da Sarah J. Maes. Pra quem não acompanhou, tem uma playlist com todos os vlogs de leitura lendo pela primeira vez cada livro dessa série incrível, então clica no card aqui em cima ou na descrição pra você acompanhar desde o começo. E quem já tá acompanhando desde o início, eu quero agradecer por vocês estarem comigo desde lá. Demorou pra chegar aqui no final, mas eu tô muito feliz que eu consegui gravar esse vídeo. Eu tentei deixar o mais completo possível pra vocês, inclusive com algumas partes dos outros vlogs de leitura, porque eu sei que eu comentei muitas coisas, assim, que vão ser importantes, que foram importantes, na verdade, pra esse último livro. E em breve eu vou lançar um vídeo pra quem ainda não leu a série, justamente pra vocês mandarem pros amigos pra influenciar e pra acender aquela chaminha pra eles conhecerem Trono de Vidro, tá bom? Ah, quem quiser adquirir todos os livros, eu vou deixar o link direto pra Amazon aqui na descrição, tá bom? Use o link e apoie o canal, vai me ajudar demais. Se você ainda não me seguiu nas redes sociais, elas tão aparecendo aí na tela pra vocês e tem outras aqui embaixo também. A gente fala muito lá pelo Instagram e pelo Twitter, então já aproveita pra me seguir. Deixa o like nesse vídeo, por favor, e compartilha com os amigos que já leram Trono de Vidro. Compartilha mesmo, porque isso vai me ajudar muito, vocês nem têm noção, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E aí, gente? Eu tô gravando esse vídeo aqui sem luz, sem nada, só com o áudio. É, tá numa versão mais ampla também aí. Não sei o que fica melhor, mas enfim. Comecei a ler Reino de Cinzas e como eu quero fazer um vlog bem completão sobre esse livro, pode ser que ele fique um pouco comprido, inclusive. Mas eu já quero falar pra vocês sobre as minhas primeiras impressões. Eu já tô gostando um pouco mais dessa nova perspectiva, mas eu tô com medo de que isso me disperse muito. Porque o que que acontece? A gente tem muitos poves pra acompanhar nesse livro. Da Elin, do Rowan, da Elid, do Aedion, da Lisandra, da Menon com o Dorian, da Nezrin, inclusive com o Sartak, o Kaol, a Irene. Então, tipo, são muitos pontos da história que a gente tá vendo e que a gente vai precisar encaixar eles em algum momento da história. Então, assim, eu passei por três poves nesse primeiro momento. Na verdade, teve o da Elin, do Rowan, logo no começo, porque era príncipe e princesa, né? Ele falando que ia até ela pra encontrar ela. E ela dizendo que tava tentando suportar tudo aquilo por Terrasen, pelo parceiro dela também. Então, a gente teve um vislumbre do Aedion já comandando a devastação e vendo tudo que tá acontecendo lá em Oriente, pra poder montar o exército, pra poder lutar contra o Aedion. Ninguém sabe direito ainda como estão as forças de Morat, mas a gente já sabe mais ou menos que elas foram atracadas em uma das cidades lá perto de Terrasen. E o Aedion e a Lisandra não estão conversando, porque ela mentiu pra ele, porque a Elin e ela já tinham meio que combinado, né? Como a gente viu no final do livro, que a Lisandra ia fingir ser a Elin, porque ela ia precisar morrer, enfim, tinha muitas coisas nisso. E o Aedion, ele já é meio difícil, né? Nessa situação. Ele, na verdade, eu acho que o Aedion, eu sinto que ele é tipo aquele irmão mais novo que ninguém lembra. Tipo assim, não é que ninguém lembra. É que, tipo assim, ninguém pensa em contar as coisas pra ele, porque, sei lá, ele é uma peça importante, mas ao mesmo tempo não é. Vocês entendem? Ele vai servir pra tudo, mas ninguém conta nada pra ele, coitado. Então, tipo assim, o que custava contar pra ele, entendeu? Só que, tipo, não contam, meio que deixam de lado, como se ele não tivesse, como se ele não resolvesse nada lá, sabe? Como se a palavra dele não contasse. Tipo, tudo que ia resolver mesmo era a Elin e a Lisandra e o Ron, eu fico com dó dele, mas ao mesmo tempo eu entendo essa posição que ele tem, sabe? Enfim, eu curto muito ele, gosto muito dele. E não quero que isso aconteça no final da história, mas não sei o que vai acontecer, então já tô com medo desde já, né? A gente viu a Lisandra reencontrando também a menininha, né? Que eu esqueci o nome dela agora. Puta que coisa, eu acabei de ler o nome da menina. Gente, o que que acontece aqui mesmo, né? Evangeline. Uma bela evangeline. Não é vagalume! Voa tão alto, mas sem coração pertence só a mim. A Lisandra reencontrou ela e tal. Então, tipo assim, sei lá, tem esse pove aí que nada de muito absurdo aconteceu, só uns soldados de Morat que foram até lá, numa pontinha estreita assim, pra ver alguma coisa. Mas o Ren já disse assim, o que que a gente tá deixando passar? O que que a gente não tá percebendo? E eu realmente acho que, tipo, esses soldados vão até lá pra ver se tem alguém lá, sabe? Não é pra vasculhar nenhum lugar, é só pra ver se eles vão ser mortos mesmo. Tipo, se tiver alguém lá protegendo o lugar é porque eles já chegaram, entendeu? Se forem chamas, a Eileen tá lá. Se não, não tá, entendeu? Sei lá, eu pensei nisso. Logo em seguida a gente tem um pove da Elidie, que ela falando como o Gabriel vem sendo super solícito com ela e como ele mostra a ser bem diferente do Aedion também. Jackson, que é pai e filho, né? Mas o Gabriel, ele é muito mais atencioso com ela e o Aedion já é mais sopetão e tudo mais e... Mas enfim, ela é uma boa pessoa também. E eles estão junto com o Ron, ela, o Lorcan, o Gabriel e o Ron estão juntos pra poder salvar a Elin. Eles já estão lá em Doranelli, no sul de Doranelli, pra poder achar ela. Só que ainda não acharam vestígios dela em nenhum momento, assim, só durante o trajeto de navio, mas lá quando chegaram no continente não viram nada. O que só me leva a crer que ela não tá lá, o que me deixa um pouco mais nervosa. Ou eles estão em um lugar, tipo assim, muito bem protegido, porque ela disse que tem um rio. Então, eu tô até perigando, achando que ela não... Gente, eu tô achando que ela não tá lá. Não sei onde ela tá. Tá. Enfim, e agora teve um povo super pesado, que a Sarah James sabe muito bem descrever essas coisas também, de uma tortura do Car... Car... Caer... Caerim? Carmin? Ela bota uns nomes que só por Deus também, essa mulher, duvido que seja fácil de pronunciar isso em inglês também. Sinto muito. Difícil. Ela colocou... O cara lá que ele é sádico, vou chamar ele de sádico, porque até eu descobri o nome dele, até eu conseguir pronunciar o nome dele, gente, e dois mil anos aqui nesse vlog. E olha que esse vlog já vai demorar, imagina ela tentando pronunciar alguém, enfim. E aí teve um povo dela sendo torturada por ele, né? Porque a gente já sabia que isso ia acontecer. Só que eu acho que fica ainda mais pesado quando as coisas se mostram ali. E eu acho que ficou ainda mais pesado, porque a Sarah James colocou realmente como se ela estivesse num lugar e ela estivesse completamente dopada e eles brincassem com a mente dela, sabe? A gente já sabe que a Maeve é capaz disso justamente porque a gente leu, eu li Torre do Alvorecer e Torre do Alvorecer conta que realmente ela é uma rainha Valg e que ela usou a mente pra poder enganar, tipo, usurpou a mente das pessoas lá pra poder enganar elas, pra as pessoas acharem que são três sainhas, três irmãs e na verdade só são duas. Então a gente sabe que ela é capaz de fazer isso. Apareceu essa parte que ela não sabe o que é verdade e o que não é, o que que... enfim, é tudo muito... é um transtorno muito forte, sabe? Deram ferro pra ela comer, pra ela tomar, então ela não consegue usar os poderes dela. Ela só tem o ódio que move e essa esperança de que ela vai conseguir sair de lá no sentido de que ela vai fazer tudo isso por Terracin. Ela não vai se entregar por Terracin e pelo parceiro dela. E eu acho ainda mais pesado porque mostra bastante o Fenris, né? Que é o Férico que ainda está sob o domínio da Maeve. Ele também tem que fazer tudo que ela pede, tudo que o cara pede, o sádico pede também. Então ele só pode ficar montando guarda na Aileen e eles são amigos. E ela, tipo, ela sabe que ele não pode fazer nada, que não tem o que ele fazer. Ele ainda tem um juramento de sangue com a Maeve. E eles só criaram, tipo, um código de piscar os olhos. Que um é pra sim, dois é pra não, três é pra você estar bem, quatro é pra eu tô aqui, eu tô aqui com você. E cinco acho que é pra isso é real, isso é real mesmo. Porque ela já tá com essa dificuldade de entender o que é real e o que não é. O que é verdade e o que não é. O que faz parte da imaginação dela, o que são memórias e o que é real mesmo. Isso me lembra muito, sabe, o que é Jogos Vorazes. Acontece isso também com o Pita. É muito pesado. E eu acho muito pesado. A mente humana é muito louca, então... É muito complicado mexer com isso nos livros. Porque gera diversos gatilhos e a gente fica até meio bitolado, sabe, eu fico imaginando. Acho que mexer com a mente humana é uma das piores torturas que existem, assim. O corpo é foda, mas a mente humana, a mente férica também nesse caso, né, que é basicamente a mesma coisa. Só mais desenvolvida, mas enfim, eu acho que é bem difícil mesmo. Mas enfim, volto com mais updates pra vocês, porque realmente tenho muitas coisas pra falar. Vou pro capítulo 4 agora e vou comentando conforme as coisas vão acontecendo. Mas temos 900 e poucas páginas pra passar, gente. Então, foco por esse pé. Beijo. Olá, amigos. Eu estou numa perspectiva diferente da minha estante. Hoje eu tive reunião com meu social media, que é o Henrique que também edita os meus vídeos. E eu comentei com ele que a gente tá... eu tô cansada de ver minha estante no vídeo. Não nos do YouTube, porque... sei lá, do YouTube até que vai, mas no Instagram só tem vídeo meu da estante atrás. E eu tô tentando inovar. Não nesse vídeo aqui, mas tô tentando inovar em outros. Vamos ver se rola, porque juro, tem hora que não dá. Enfim, eu li mais de Trono de Vidro, do Reino de Cinzas. E eu vim comentar aqui com vocês, porque eu li muita coisa nova. Nossa, até nem sei como é que eu vou começar a comentar isso com vocês. Tem várias coisas que aconteceram. Primeiro, o rei Gavin lá, ele apareceu pro Dorian. Meio que ia falar se ele era um humano ou não era, porque claramente o Dorian não é um humano. Eu acho que ele é férico de sangue puro, talvez. Enfim, eu não faço ideia do que ele seja. E aí ele falou que ia aparecer uma coisa ali naquele meio, junto com as bruxas que ele tava com as 13, que ia ditar o rumo dele pra ele conseguir chegar até Morat. Porque ele queria ir até Morat pra poder pegar a última pedra de Weird. E finalmente, né, ter todas as pedras com ele. Só que é um risco, porque o quê? Ele vai pra Morat pra pegar a última pedra, só que ele vai com as duas pedras no bolso. Então, tipo assim, quem pegar ele também vai pegar o rei de Adelon com as três pedras de Weird. Ou ele sai lá muito vivo da Silva, ou ele sai de lá morto e já era as três chaves de Weird. E aí apareceu uma aranha, que era a aranha Stygia, acho. Que era justamente a aranha que tinha roubado os 20 anos do Falcon, né, do metamorfo que a gente conhece no livro passado. Quem não leu tá perdendo, porque é muito importante. Gente, junto com os 20 anos que ela roubou dele, veio os poderes de metamorfo. O que pra mim é assim, faz sentido? Faz. Porém, hum, não sei. É que Sarah JMS também temo como contestar a Sarah JMS? Não temo como contestar a Sarah JMS. Então, a gente só vai lendo, enfim. Só em Crescente Ciri, que daí ela, né, é nova série. Então nós podemos questionar no que vai acontecer. Enfim. Ela vai meio que ajudar o Dorian, pelo visto, ela vai contar as coisas pra ele. Pra que ele possa entrar em Morat e tudo mais. Talvez vai ensinar pra ele os dons dela de metamorfo. Porque a gente já viu que o Dorian tem a capacidade de conseguir domar diferentes poderes. Fogo, água, vento, gelo principalmente, né. Então a gente já sabe que ele tem esse dom. Tipo os Zezé dos Incríveis, sabe que tem todos os poderes numa pessoa só? É ele. Então a gente vai ver que a aranha vai provavelmente ajudar ele a se transformar em um metamorfo. A fazer se transformar, né, igual um metamorfo. E aí com isso ele vai conseguir entrar em Morat pra poder pegar a última chave de Will. Mas vamos ver o que vai dar, né. Depois a gente vê o Kaol com a Irene. E aí eles conversando, inclusive, sobre como que vai ser a guerra, o que vai acontecer. E menina, eu não sei porque que esse povo ama meter uns filhos no meio da guerra, mano. Tipo assim, a guerra não é uma guerra pequena, sabe. É uma guerra que, tipo assim, provavelmente todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. E a menina, e aparece assim, ai, a suspeita de Irene, ela botou a mão no ventre. Pelo amor de Deus, gente, já tá grávida. E agora? Vocês entendem? Vai vir um bebê no meio dessa guerra. E pior! Tem como piorar, sempre tem como piorar. A Irene fez aquele pacto com a Silva, né, com a deusa do bagulho lá. da saúde dos curandeiros, pra poder salvar a vida do Kaol. E com isso, a vida do Kaol tá entrelaçada com a da Irene. Então, tipo assim, mesmo que a Irene fique protegida pra não matar o bebê, se o Kaol for lá pro campo de batalha e morrer, ela morre também. Bebê que se foda. Entendeu? Todo mundo morreu! Acabou! Então, assim, só complicação, mano. Que loucura! Como é que pode? Tem um capítulo também que eu achei muito tenso, mas, tipo assim, de deixar o coração apertado, que é o capítulo em que o Ron sonha com a futura família dele. Com a Aileen grávida e mais quatro filhos, tipo, com a cara deles ali. E foi pesado, foi bem pesado esse sonho. Eu me senti, eu fiquei assim, arrasada. Eu fiquei, meu Deus, gente, se esse povo não sobreviver, só com esse sonho, eu confirmei que o Ron vai morrer no final. E eu tô realmente achando que ele vai morrer no final. Porque eu vi, eu vi, eu vi uma fanart. Porque, assim... Ela tem que ser muito jogo baixo pra poder matar o Ron nessa série. Mas se bem que, olha... Ai, sei lá... É que, assim, ela tem uma fama de quase matar as pessoas e ressuscitar, né? Vemos em Torre do Alvorecer. Se você não leu, não, amor. Leia. Eu acho que ela ressuscitou... Três personagens ela ressuscitou ali naquele livro. E é pouco ainda. Só pra vocês terem uma noção. Sem brincadeira, eu acho que ela ressuscitou três... Eu tenho certeza que eu tenho três que ela ressuscitou. Que ela, tipo, parecia que o cara ia morrer e ela ressuscitou no livro. Ressuscitou não é assim, né? Ai, ele ressuscitou. É, tipo, assim... Foi de arrasta pra cima e aí no capítulo seguinte... Tava ali respirando baixo. Entendeu? Mas tava ali respirando. Então, assim... Olha... Eu não sei nem o que falar. Aí, a gente viu que o Ron e a galerinha ali dele, o Gabriel, a Elidia, eles vão pra outra cidade. Acavar, ela não sei se sei lá qual que é a cidade, lá de Wendling, pra poder ver se a... Eu ia falar Faye. Pra poder ver se a Aileen tá lá. Só que a gente percebeu no capítulo seguinte que provavelmente ela não está lá. Ela está em Dora Nelly mesmo. Porque ela falou que ela viu que ela estava... Ela foi levada até o altar da Maeve de novo com a coruja empolerada. Que a gente já até, em Torre do Alvorecer, já sabe essa coruja, o que que acontece, né? E aí, teve toda aquela cena em que ela foi jogada nos cacos de vidro e tudo mais. E que o irmão gêmeo do Fenris foi morto na frente dele. Tipo, essa cena é muito pesada. E é uma coisa, assim, muito tensa. Porque o Fenris sofre muito. E eles sabem que um tá ali pelo outro, mas eles não podem fazer nada pra salvar um ao outro. Ai, muito complicado. É muito pesado essas partes mais intensas, sabe? Dos livros da Sarah de Mesa. Eu acho, pelo menos. E a única coisa que eu, ó, gostei, assim, que eu captei. Que eu espero que a Eileen tenha captado também. Foi quando ela jogou o caco de vidro na cara da Maeve. Eu adorei essa parte, inclusive. Jogou e fez um arranhão. Só que o sangue que saiu da cara dela era preto. Como o Nanquim. Preto, 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 preto. E aí, depois, ele começou a ficar vermelho. Como? E aí, ela falou, ó, foi um jogo de luzes. Mas um sonho. Só que se ela foi esperta, e ela é a esperta que eu conheço, a Eileen. Ela vai perceber que aquele sangue preto, claramente, é de um Valg. Porque a gente já sabe, no final de Torre do Alvorecer, que a Maeve é um Valg. É uma rainha Valg. Se você não leu Torre do Alvorecer, sinto muito, tá? Porque você deveria ter lido. É um livro ótimo, inclusive. É isso. Volto com mais updates depois. Eu vou continuar lendo. Eu tô na página 102. 102. Mas eu já li bastante, gente. Eu tô pretendendo ler em uma semana esse livro. Será que eu consigo? Tem 900 páginas. Mas olha tudo que eu já li em dois dias. Eu tô bem. Eu tô bem. Volto com updates pra vocês. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô... Explodindo de dor de cabeça. Explodindo. Porque eu não consigo ficar com o olho aberto. Só pra vocês terem uma noção. Mas eu acho que a reação de um remédio que eu comecei a tomar, obviamente, eu vou parar. Amanhã já. Eu tomei ele hoje e já me deu associações. Eu tô tipo muito, muito... Olha, no olho eu nem abro direito. Eu não consigo abrir. Mas enfim. Eu vou tentar ler um pouco, ó. Meu livro tá ali. Vou tentar ler um pouco. Só que assim, eu tenho muita coisa pra contar pra vocês porque eu já li muito. E aí eu tô nesse dilema. Porque eu preciso falar muita coisa porque eu já li muita coisa. Só que ao mesmo tempo eu não tô conseguindo vir gravar direito, falar as coisas pra vocês. Porque eu tô explodindo de dor de cabeça. E ao mesmo tempo que eu quero continuar lendo. Porque tipo, tá muito bom. Então eu tô nesse dilema aqui. Mas acho que eu vou continuar lendo e depois eu tento fazer um resumão de tudo que eu li até agora. Mas assim, tá muito bom. Eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci. Ah, é. Acho que é isso. Eu ia falar que eu tomei banho. Por isso que eu tô com o cabelo molhado. E eu... Quando eu tô com muita dor de cabeça, eu faço um negócio que é tipo absurdamente maravilhoso pra mim. Pra pele eu não sei se é bom. Eu abro o chuveiro, esquento ele. Deixo ele um pouquinho mais quente do que geralmente eu falo no banho. Do que morno, sabe? E aí eu fico assim com a cabeça embaixo do chuveiro. Pra receber a água quente. Mas dá uma melhorada surreal. Surreal. Só que depois eu tenho que sair do banho, né? Aí ferra. Mas enfim, vou ler mais um pouco. E aí eu volto com muitos, muitos, muitos updates. Vou tentar gravar um pouco do meu final de semana também. Porque as meninas vão vir pra cá nesse final de semana. Inclusive, acho que a gente vai gravar um vídeo. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouco do que a gente vai fazer. Das nossas fofocas, conversas. Tô morrendo de saudade delas, inclusive. Agora a Mayara terminou a peça dela. Então ela voltou pra Sorocaba. Que é onde a gente mora. E a Maria Luísa, ela ainda tá na faculdade. Só que ela tá... É feriado esse final de semana. E aí ela vai ficar por aqui. Aí depois ela só volta em junho. No meu aniversário, eu acho. Ou depois, não sei. Mas enfim, vai ser gostoso. Mostro aqui pra vocês. Gente, eu li mais de Reino de Cinzas. Muito mais, inclusive. Eu já tô na página 200 e pouco. 240. Tá muito legal. Muito gostoso de ler. Pra mim, não tá arrastado. Aconteceram algumas coisas, assim, no decorrer. Primeiro, o que aconteceu? Lá, a Edion e Lisandra. Vamos naquele ponto primeiro. Eles acabaram enfrentando alguns Valg, né? Um exército de Valg. Pelo que eu entendi, tinham 5 mil Valgs lá. E eles saíram vencedores. Só que o Daryl, sabe? O cara do... O cara babaca que apareceu lá em Império de Tempestades. Enfim, ele tá na devastação, obviamente. E ele e mais alguns Lordes, eles são, tipo, muito... Cabeça fechada, assim. Pra Aileen, principalmente. E eles, tipo, querem que façam as coisas do jeito deles e tudo mais. E aí, depois que eles venceram, eu fiquei chocada com algumas coisas que começam por aí. Primeiro que o Daryl contratou o Nox como o mensageiro dele. E o Nox, pra quem não lembra, é aquele assassino, ladrão. Ladrão, na verdade, né? Lá do primeiro livro de Trono de Vidro. Eu sabia que o Nox ia aparecer em algum momento. Sabia. E o que que acontece? Eu acho que uma das cenas mais legais, assim, que envolve esse momento da devastação foi quando eles voltaram pro acampamento dos Lordes, né? Que eles mandaram e eles tiveram que voltar. E chegando lá, a Aileen apareceu, que era a Lisandra, na real. E ela atuou como Aileen e tudo mais. E na hora que ela foi pedir ajuda pros Lordes, ou, tipo, pediu a opinião de todos aqueles que estavam juntos, o Daryl e os Lordes, tipo, não concordavam com a Aileen. Só que todos aqueles outros aliados, os assassinos do deserto, a Hugh Gallum, lá dos Ashwire, tudo mais, todos eles respondiam pra Aileen. E não respondiam pro Daryl e pros Lordes. Porque, claramente, ela é a rainha de Terracen, tipo, mesmo que não seja ela, né? A Lisandra, mas ela é a rainha de Terracen, não o Daryl, entendeu? Então, tipo, meu, foi surreal. Ele ficando puto porque ninguém respondia a ele, sabe? Maravilhoso. E aí, foi no momento também que entrou o guarda-valgue lá. Ele conseguiu se infiltrar e quase acabou batendo na Aileen e tudo mais. Só que o problema foi que, no momento em que ele lançou uma rajada de vento negro, assim, na Aileen, ele conseguiu perceber o cheiro dela, que não era a Aileen, era a Lisandra. E aí, tipo, esse entendimento caiu nos olhos da Lisandra e do Aedion. E aí, eles mataram o cara, só que, tipo, eles perceberam que ele tava passando alguma informação pro Erowan, entendeu? A partir dos olhos, assim. Então, provavelmente, o Erowan já sabe que a Aileen não é a Aileen. Que ela é a Lisandra e que não sabe onde tá a Aileen. Outro ponto, nesse quesito, é que eu gosto muito de ver o Aedion, tipo, Aedion, sei lá, sendo soldado. Porque eu acho que ele tem essa característica muito forte. Mas eu queria entender um pouco melhor, tipo, a linhagem dele, sabe? Porque ele é férico, então, ele é semiférico. Então, provavelmente, ele tem algum poder, sabe? Ele tem alguma coisa escondida ali nele. Talvez, pode ser esse dom da estratégia, mas acho muito difícil ele não ter nada, sabe? Ele não ter nenhuma sondazinha de poder. Então, enfim, talvez eu esteja esperando pra ver um pouco disso mais pra frente. Não sei. O que mais? Dessa parte, acho que é só isso. Ah, e o Nox vai ajudar eles, né? Porque a Lisandra falou com ele. Ele sabe quem é a Aileen, basicamente. Então, tipo, ela não reconheceu o Nox, só comprova que ela não é a Aileen. Mas ele falou, ela me ajudou um dia e agora não tem... Eu preciso retribuí-la, né? E, tipo, ai, eu amo essas coisas. É muito bom, muito bom. Passando pra outro momento, a Menon, ela foi pra... Junto com as Crochã, né? E eu gostei muito de tudo, de toda essa vibe. Porque a gente vai ver agora ela se transformando em uma rainha Crochã. Por direito, claramente. Quero ver como que tudo isso vai rolar. Mas eu amei a Glendis? Glendis? Esqueci o nome dela. Eu gostei da Glendis, achei ela muito fofa. Achei que ela é a avó que a Menon merecia, sabe? E quero ver como é que vai rolar também essa coisa entre as Crochã e as Bico Negro. Mas tô ansiosa, esse papavó, o Bico Negro morrer. E pra... Enfim, ela tomar o lugar dela como uma Crochã e ser aceita. Afinal, eu quero ver como é que isso vai acontecer, sabe? Ainda mais nesse livro aqui. Gente, tem tanta coisa pra acontecer nesse livro. Eu tô, tipo, mano... Será que vai dar tempo? Mas, enfim, acho que dá. Aí a gente chega na parte mais tenebrosa de todos. Ah, acho que não tem muito o que falar do Kaol e da Nezrin. Porque, tipo, vai rolar uma guerra ali também. A gente já sabe também que a guerra chegou... Outra guerra chegou lá no... Enterrassem, com a Lisandra e o Edio. Então, tipo assim, mais de 50 mil soldados estão lá já. Então, a guerra já vai rolar. E provavelmente vão chegar também em Aniel, onde o Kaol tá com a Irene. Só que, assim, eu fui muito ingênua, sabe? Eu achei, realmente, que a guerra só ia começar depois que, tipo, a Eileen chegasse e tivesse tudo certo, entendeu? Só que, mano... Eles não esperam, entendeu? Aliás, se eles tiverem essa informação, já era. Vão cair pra cima. Então, assim... Tô respirando o fundo pra não andar nervoso. Aí a gente chega na parte mais surreal, que é a parte que eu tô agora do livro. Que é eles indo buscar a Eileen lá em Doranelli. Primeiro que eu achei muito surreal o momento em que a Eileen tem um sonho com a mãe dela. E aí ela sonha que a mãe dela fala várias coisas pra ela. E que ela fala que ela não se rende. Ela não vai se render. Então, a Eileen luta com, assim, muito esforço pra poder não se render aos jogos da mente da Maeve. E também as torturas físicas que o sádico faz com ela, entendeu? Eu acho muito, extremamente pesado essas torturas que ele faz com ela. Ainda mais agora que... Enfim, que a Maeve não tá. E ela tá tomando força também. E eu gostei muito desse sonho que ela teve. Porque daí ela começou a bater na caixa de ferro. E a caixa de ferro, tipo, entortou. Mas foi o necessário pra que o Ron sentisse... Pra que todos eles sentissem qual era o caminho pra encontrar a Eileen. Então, eles seguiram pra Dona Doranelli ao invés da outra cidade que eles estavam indo. E isso foi, nossa, surreal de bom. E agora tá bem no momento em que a Eileen tava brigando com o sádico lá. Ela tomou força e eu acho que ela tava tentando que ele matasse ela de alguma forma. Enfim. O Fenris, que tá em forma de lobo, enfim... Ele começou a lutar contra o laço de sangue. Então, tipo, provavelmente ele vai morrer. Ou se já não morreu, né? Porque eu não sei ainda. Pra poder salvar a Eileen. Ele foi de encontro ao sádico pra que a Eileen pudesse fugir. E ela conseguiu fugir. Ela saiu fugida de lá. Mas, tipo, ela chorando porque deixou ele. Porque não conseguiu... Nossa, foi uma das cenas mais picas, assim. E foi bem no momento em que o Ron entrou no acampamento pra poder tirar a Eileen de lá. Então, tipo assim... Ao mesmo tempo que o Ron tava entrando no acampamento. Ela tava saindo, tipo... Tentando fugir de todos os guardas, entendeu? E aí o Lorcan viu ela. Conseguiu pegar ela e trazer pra fora. Junto com o Gabriel. E aí o Ron já aterrissou lá. Porque um avisou o outro, não sei o quê. E aí a Eileen começou a chorar. Dizendo que o Fenris tava lá dentro ainda. Que era pra salvar ele e tudo mais. Ela não conseguia falar quase nada, né? Coitada. E aí o Ron, tipo, vendo o que... Como ela estava. A situação que ela estava. Sabendo que o sádico tava lá dentro. Junto com o Fenris. Ele falou, olha... Cuida dela aí que eu já volto. Não falou assim, né? Ele falou, tipo, muito mais puta. Tipo, com as presas aparecendo. Fica com ela aí que eu já volto. Vou acabar com ele. E agora eu estou exatamente na cena. Em que... Acho que o Ron vai entrar lá no acampamento de novo. Pra poder tentar salvar o Fenris. Tá, o sádico. Eu quero muito ver essa cena. Eu anseio por essa cena. Eu anseio pela cena que o sádico vai morrer. Vai ser tudo, 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 tudo. Tudo, tudo. E aí, gente, ó. Zarpa daí. Porque, pelo amor de Deus. Ai, vai dar tudo certo. Enfim, eu volto pra mais updates com vocês. Mas eu tô ansiosa pra ver o Ron matar o sádico, hein? Ih, 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 ih. Já volto. Enfim, vim contar updates das minhas leituras. Eu terminei de ler... Terminei não, tá louca. Eu tô lendo Trono de Vidro, né? Reino de Cinzas. E eu já tô na página 320. No capítulo 40. Aconteceu muitas coisas nesse processo todo. E eu acho que a principal, assim, foi que eles conseguiram salvar a Aileen. E eu acho que, tipo assim, muitas coisas aconteceram. Porque, ao mesmo tempo que eles entraram no acampamento pra tirar ela, Aconteceu uma coisa que eu nem sabia que era possível acontecer. Que foi quando ela meio que fez o juramento de sangue pro Fenris não morrer. Então, ela deu o sangue dela pra ele. Que eles passaram por todo esse processo de tortura juntos, né? Eles passaram por muitas coisas juntos ali naquele momento. Foram dois meses e meio, mas que só os dois vão saber o que eles passaram. E provavelmente só vão conseguir conversar um com o osso. Talvez a Aileen com o Ro ainda. Mas é uma coisa que, né? Une as pessoas. Tipo, passar por momentos, assim. Então, ela fez o juramento de sangue pra poder salvar a vida dele. Ela, tipo, deu o sangue dela e falou, viva! E eu fiquei muito chocada, porque eu não sabia que isso era possível. Mas deveria saber, né? Enfim, agora eu gosto ainda mais do Fenris. Sei lá, peguei um... Fiquei com apego com ele. E gostei muito de todo aquele processo de eles entrando na caverna. Do povo pequenino salvando a Aileen. Achei muito simbólico. Porque, assim, o povo pequenino é o primeiro vestígio de magia que a gente tem do universo. Lá entrou no de vidro no primeiro livro. Que é quando a gente vê que ela saiu de Endovier e ela tá viajando pra ir até Adderland. Ela conta que tinham, tipo, várias florzinhas, vários resquícios do povo pequenino ao lado dela enquanto ela tava dormindo. Ela acordou, tentou tirar um pouco daquilo. Então, é o primeiro resquício que a gente sabe que ela é ligada à magia. E eu achei muito legal que eles considerassem ela como rainha, já que, tipo, a avó dela era a rainha do local também. Era a rainha daquele povo. E fazer com que eles apareçam nesse último livro como um princípio de uma salvação pra ela é muito legal também. Achei bem legal esse contraponto. E achei muito legal também ela entrar na água pra esvaziar a magia dela. Fez muito sentido, inclusive. Assim, é muito estranho ver uma alien totalmente traumatizada por torturas psicológicas, principalmente. Acho que mais as psicológicas do que as físicas, né? Também as físicas, mas acho que mais as psicológicas. Entender que ela vai tentar ser a alien de sempre, mas que ela nunca vai conseguir voltar a ser aquela pessoa... Aquela mulher que ela era. Eu acho que isso é um processo agora no início, porque a gente vai ver ela muito machucada por essas torturas. Mas acredito que vai ter uma virada de chave em que ela vai tomar a força que ela precisa. E que tudo que ela passou vai se tornar um pontapé pra ela se tornar, sabe? Tudo aquilo que a gente vai ver. Agora, eu tô morrendo de medo porque, tipo assim, eu tô achando que o Ron vai morrer mesmo. Mas assim, não sei. Eu sei que, tipo, tudo acaba bem nos outros livros, nas outras séries. Só que esse daqui eu tô com medo real. Tô com muito medo real. Mas enfim, eu acho que esse foi o principal motivo, a principal coisa. E agora eles estão lá no barquinho, pegaram o ouro, inclusive. A Aileen trocou o anel com o Ron e eles estão, né, voltando a essa coisa. Porque, assim, deve ser muito difícil. Deve não. É muito difícil pra ela ter saído daquela tortura pra entrar em contato com humanos. E pra entender que aquilo tudo é real. Enfim, é complicado. E, enfim, eu tô gostando de tudo isso. Eu sei que tem a Menon ali, com as 13 também. Que vão, tipo, enterrar as crochãs que estavam mortas. Porque eles chegaram e eu ali tava todo mundo morto, né? O Dorian, com certeza ele vai conseguir se transformar em alguém pra entrar em Morat. Tô muito ansiosa pra ver isso. A Lisandra e o Aedion, tipo assim, sei lá. É que eu não sei muito bem o que vai acontecer. Eu tô nesse momento agora que o Kao acabou de descobrir que a Irene tá grávida. Porque, tipo, o pai dele falou que ele notou essas coisas. Então, ele acabou de descobrir que ela tá grávida. Só que os Valg tão entrando em NL. Então, assim, vai começar a guerra. Só que, tipo, eu tô... Mano, como é que... Vamos tentar chegar o mais rápido possível aqui nesse outro continente, Aileen? Por que nós estamos precisando de você aqui? Ai, como é ruim depender das pessoas, né? Enfim. Eu queria ver, sabe o quê? Eu queria ver muito a Aedion com poderes. Por quê? Eu não sei porque eu sinto que ele tem algum poder. Porque ele é meio férico. Pô, ele é metade férico. Não deve ser só o físico, entendeu? E ser mais rápido que os outros. E ter essa ponta de magia nesse sentido. Ele tem que ter algum outro... Eu tô achando muito estranho ele não ter nada, sabe? Enfim, não sei. Eu sei que agora eu vou... Que parte vai começar agora? Deixa eu ver. Da Menon, acho. Menon. E vamos vendo aqui, gente. Eu sei que eu tô na página 320. Tem 930 e poucas páginas. Eu não sei se eu quero terminar. Eu li outro livro, inclusive, nesse meio tempo. Acho que eu demorei três dias pra ler o livro. É o... Uma Tempestade de Verão, sabe? Vocês já viram? É da editora Roco. Eu terminei já. Provavelmente já vai ter vídeo lá no meu Instagram. Então, me sigam lá no Instagram pra dar uma olhadinha. E acho que eu vou fazer um vídeo aqui pro canal só com romances gostosinhos, sabe? Pra ler entre as fantasias, porque eu sei que dá uma ressaca literária as fantasias de um jeito que olha complicado. Mas, enfim, vou ler mais um pouco aqui e volto com updates pra vocês, tá bom? Beijo. Às vezes eu tô tão, tipo, lendo ali envolvida no meu momento de lazer, sabe? Tipo, deitadinha, com cobertor, assistindo vídeo e lendo ao mesmo tempo, ouvindo uma música. Eu só quero pegar o celular, arrumar o máximo que eu conseguir. Botar o microfone que vocês viram que eu quase nem botei o microfone. E vir falar nos comentários, entendeu? Se eu ficar me arrumando toda vez que eu for fazer isso... Nossa! Eu não ligo de aparecer sem maquiagem aqui também. Porque, velho, a vida é real, entendeu? Eu tenho olheiras. Tem dia que eu não faço a sobrancelha. Tem dia que eu tô com máscara toda. E tá tudo bem, sabe? É sobre isso. A gente tem que se aceitar da maneira que a gente é. Quanto mais rápido a gente se aceitar, mais fácil vai ser a vida. Entendeu? Enfim, viajamos. Li mais de trodo de vidro. Só que, sim, tá num momento que tá muito... Aileen está chegando no rolê, entendeu? Então, tá tendo a guerra lá com a Edion. Tá tendo a guerra com o Kaol. E tá nesse limbo, assim. A gente viu que a Lisandra se feriu ali. Porque ela tentou ser a Aileen. E, tipo, eu tava esperando que a Aileen chegasse lá com a Edion e com a Lisandra. Tipo, pra poder salvar eles. Porque ela seria a necessidade ali no momento. Só que, acabei de chegar no capítulo em que ela chega lá em Aniele. Junto com o Kaol e com todo mundo. O que foi uma cena muito legal, realmente, que eu já vou comentar. Mas, tipo, me deu muito mais desespero. Porque, mano, ela tá lá com o Kaol. E ela precisa chegar lá e enterrar, assim, amor. É lá que ela tem que estar, entendeu? Tipo, se o pessoal descobrir que a Lisandra é a metamorfa. Eu não sei como é que eles vão fazer pra, tipo, conquistar todo mundo de novo. A ponto de... Tipo, eu não sei se eles vão se compadecer com a história da Aileen, sabe? Agora, essa cena foi muito boa. Porque, realmente, o Kaol encontrou a Aileen depois de muito tempo. E ela chegou com toda a trupe dela, né? Ela encontrou a Nezrin também. Arrasar o Sartak. E encontrou a Irene, que era uma das coisas que eu mais queria ver também. Eu acho que não foi um encontro tão emocionante quanto o dela com a Elid. Que pra mim foi bem mais emocionante. Mas, foi bem legal ver a Irene encontrando ela. Porque a gente leu um conto lá em Lâmina da Assassina. Inclusive, eu falei pra vocês que ia ser muito importante essa curandeira lá no primeiro vlog que eu gravei. E, realmente, ela foi. Assim como o Nox também foi, né? Nesse negócio. Então, sei lá, foi muito gostoso de ver. Eu gosto de ver esses momentos mais emocionantes, sabe? Foi muito legal também ver ela apresentando a corte dela ali, né? Então, tipo, os machos féricos super poderosos. Que, inclusive, tem um vínculo de juramento de sangue com ela agora. A Elid também. E, tipo, o Kao vendo como as coisas mudaram. E como, realmente, agora ela tem um olhar mais maduro. E como ela, provavelmente, passou por algumas coisas que ele ainda não tá sabendo. Ela se emocionando com ele andando também, né? Porque até então, todo mundo tinha visto ele em cadeira de rodas. Eu gosto muito disso. Eu gosto porque, assim, é uma coisa que a gente perdeu nos dias de hoje, né? Que a gente perdeu muito por conta da internet e dessa rapidez. E é esses hiatos de tempo, né? De você ver as pessoas. De certa forma, tem algumas situações que não. Mas essa coisa de ela ter visto ele na cadeira de rodas lá em Rainha das Sombras. E só agora, em Reino de Cinzas. Tipo, passou dois livros, né? Que, na verdade, é um período de tempo do mesmo. Que foi Império de Tempestades e Torre do Alvorecer. Passou isso e mais umas 300 páginas de Reino de Cinzas. Pra eles se encontrarem, finalmente, de novo. E pra ela ver que ele realmente foi curado e que agora ele tá andando. Acredito que disparou o alarme. Gente, esses dias, esse alarme disparou 2h45 da manhã. E eu tava dormindinho, tão gostosinha. E começou a tocar. Só que o problema é que no meu quarto não tem... Como vocês podem ver, né? Com certeza, precisamos botar. Não tem, tipo, porta que veta o som. No quarto do meu pai e da minha mãe tem. E aí eles não viram absolutamente nada, né? E eu ouvi tudo a noite inteira. Enfim. E aí, eles encontram com a Aileen e tudo mais. Aí foi muito gostoso. Foi legal ver a Irene agradecendo a Aileen também pelo dinheiro que ela deu e tal. Eu acho que foi uma das partes mais legais. Eu até grifei aqui porque, tipo, me emocionou real. O Carl falou assim, talvez a Aileen não se lembrasse. Talvez o encontro das duas anos antes não tivesse significado nada pra ela. Mas Kao puxou a Irene para a frente. Aileen, deixe-me apresentar. Irene Towers. Sussurrou a rainha quando a jovem se colocou ao lado do Lorde. As duas mulheres se encararam. A boca de Irene estremeceu no momento em que ela abriu o medalhão de prata e tirou de dentro um pedaço de papel. Com as mãos trêmulas, ela o estendeu para a rainha. As mãos da própria Aileen tremeram conforme ela aceitava o papel. Obrigada, sussurrou a Irene. Aí, tipo, ela contando... Aí, Aileen fechou os olhos, sorrindo, entre as próprias lágrimas. E quando os abriu, pegou as mãos trêmulas de Irene. Muito bom, né? Nossa, muito bom, muito bom. Enfim, eu só vim contar sobre esse encontro mesmo porque eu quero continuar lendo. Agora, eu tô intercalando as leituras, né? Eu intercalei Trono de Vidro com esse daqui, ó. Uma Tempestade de Verão. Já terminei, inclusive, porque é facinho de ler. Terminei em três dias. E aí, agora eu tô lendo Reino de Cinzas, intercalando com De Olho em Você, que é um romancezinho também, bem moderno, de capa fofa. Ou seja, vocês que estão me vendo, se é um romance de capa fofa, esse romance tem o quê? Hot. Isso mesmo, acabei de passar um hot, inclusive, no começo, aqui. Pelo que eu tô vendo, ele é bem facinho de ler também. Eu tô gostando porque ele traz uma perspectiva bem diferente da protagonista. E, enfim, quero fazer um vídeo só de romances aqui pra vocês. Esses romances de capa fofinha, que a gente gosta. Quero trazer vários num vídeo só. Quem sabe eu faça um Leituras de Maio, porque eu tô lendo muitos livros agora. Ah, essa parte foi muito bonita. Assim, eu lembro que eu preciso falar do momento em que... Ai, um momento muito legal que aconteceu, que o Falcon, que é o metamorfo, né, tio da Lisandra, até então você acha que ele é tio, a gente acha que ele é tio da Lisandra, né? Provavelmente ele é. Ele conheceu a Aileen. Só que, assim, ele era o mercador lá de lâmina da assassina, que deu a teia de aranha pra ela. E aí, ele encontrou ela e ele tava, tipo, não tava entendendo nada do que tinha acontecido. E aí, ele, tipo, aí falou, gente, essa é a Aileen, daí ele caiu de joelhos, não sei o que. Nossa, tá tendo umas cenas muito emocionantes, assim, nesse livro. De encontros, né? Coisas que, tipo, a gente esperou pra ver durante toda essa série. E a gente tá vendo agora nesse último livro, porque claramente era o último livro que precisava acontecer tudo isso. Mas sabe quando, tipo, você se pega pensando, puta, é verdade, agora que vai ser o desfecho de tudo, 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 sabe? Eu tô gostando muito de ver essas cenas. Eu vi as cenas também em que a Aileen descobre que a Maeve é uma rainha Valg, né? Tipo, tudo tá se assentando para poder eles tomarem, para eles poderem tomar algumas decisões, né? Deixa eu ver o que mais. Ah, daí tem as cenas muito lindas entre ela e o Ron, porque... Bom, eles tão vivendo num mundo apocalíptico, né? Apocalíptico, apocalíptico. Então, tipo assim, provavelmente é vida ou morte a qualquer momento. Então, eles têm que ter essa intensidade do amor deles mesmo, porque eles estão no meio de uma guerra. Então, é muito bonito esses momentos entre o Ron e a Aileen, de parceria entre eles. E eu sinto que essa série é bem diferente de a Cotar nesse quesito. Porque eu acho que a Cotar, ele traz um romance mais forte, também de vida ou morte, mas eu não sei. Eu sinto que é uma coisa muito mais melodramática, muito mais intensa nesse sentido. E aqui não, aqui... E tipo assim, você entende os perigos de a Cotar, mas eu acho que é tudo muito mais fantasioso, talvez. Aqui tem essa fantasia, mas é uma urgência de guerra, guerra real muito mais forte. Tipo assim, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Mas aqui parece muito mais real, tipo... Pra mim se assemelha muito mais a Game of Thrones, num quesito realista, do que a Cotar, entendeu? Sei lá, eu acho que aqui as coisas são mais pesadas. Aqui pra mim parece que pode ser que não dê tudo certo no final, entendeu? E a Cotar já me dá a sensação de que, ah não, tá. Todo mundo vai quase se morrer, mas todo mundo vai voltar e vai todo mundo viver. Aqui não, aqui pra mim eu sinto que tipo assim, vai ter gente que vai morrer. Entendeu? Vai ter gente que não vai sobreviver aqui nessa guerra. Eu sinto essa realidade mais forte aqui em Trono de Vidro, sabe? Enfim, eu já contei pra vocês que eu tenho a teoria de que o Ron vai morrer, porque eu vi uma fanart... Eu não vi uma fanart... Eu não vi que era o Ron na fanart, tá? Só que assim, eu tô com essa dúvida. Eu acho que vai ser isso. Eu não sei explicar, mas enfim, tô... Eu biografiei muita coisa. Enfim. Bom, tem o Lorcan e a Elidia também, que eles estão nessa briga com o outro e tudo mais. Mas eu torço muito por eles, porque o Lorcan também foi muito enganado nesse tempo todo pela Maeve. Todo mundo foi, né? Tá todo mundo no mesmo barco. Ele tomou algumas decisões erradas, mas na minha opinião não é como se ele tivesse, tipo... Sei lá, ele tá tentando se redimir, ele entendeu o erro dele, sabe? Eu gosto do Gabriel também, porque eu sei que ele tem um senso de responsabilidade e sensatez muito forte. Diferente um pouco do Aedion, sabe? Eu gosto bastante dele. Sei que ele tá botando consciência na cabeça da Elidia, pra ela entender que o Lorcan, tipo, é... Cara, ele tá ali por ela, entendeu? A Menon com as treze... Enfim, eu tô... Eu sei... Eu acredito piamente que ela será a rainha das bruxas, que vai comandar todo o deserto lá. É uma profecia, né? É um negócio que já tá escrito há muito tempo. O pai e a mãe dela meio que selaram isso com ela. E fico muito feliz de ser a Menon, porque eu sei que ela tem a força das dentes de ferro. Mas eu sei também que ela tem o coração e a justiça das Crochãs, né? É essa parte humanizada das Crochãs. Então, tô bem feliz que provavelmente ela vai ser a rainha. Não sei como é que tudo vai acontecer. Mas, assim, é a trama que menos me interessa em tudo isso, pra ser bem sincera. E eu não sei porquê. Tipo, assim, eu acho que vai ficar mais interessante daqui a pouco. Enfim, menos interessante nessa guerra toda. Mas me arrepia muito quando a gente ouve falar da história das Crochãs. E de como, por exemplo, a irmã dela acreditava muito que era possível uma dente de ferro trocar de ideia, né? Mudar de ideia. Eu gosto muito dessas partes em que a Lênis fala sobre a irmã da Menon que ela mesma matou, né? Todo aquele pernafernalho que a gente já conhece. Sobre o Dorian, eu acho que ele vai conseguir entrar lá em Morat. Mas eu acho que vai passar por muitas coisas. E, enfim, eu tô sentindo que vai ter algumas formas da gente burlar esse sistema de um ter que morrer pra forjar o fecho, sabe? Eu não sei, eu tenho a impressão de que talvez se os dois se juntarem, vai ter energia o suficiente pra forjar o fecho e ninguém vai precisar morrer, sabe? Eu tenho uma sensação dessas, assim, que vai dar pra burlar esse sistema. Teve todo um ataque, né? Tá tendo a guerra já com o Morat lá no norte também, assim como em NL. Eu tava vendo o mapa, mano, o mapa é muito confuso. Eles tão aqui em NL e, tipo, eles precisam chegar em terraça em onde o Aedion tá e eu tô assim. Gente, e tá muito rápido. Se chegam rápido lá, como que chegam rápido? Não chegam nem ferrando, mano. Precisaria de um mês de viagem. Um mês. Sei lá, não tenho noção de tempo e espaço também. Mas, enfim, enquanto eles tão aqui em NL, né, na guerra e tudo mais, que já tá muito foda de ver, assim, o Aedion tá lá em cima com a Lisandra tentando segurar a devastação e tentando segurar o exército de Terracin, né? E dos outros aliados ali. Cara, é uma coisa totalmente difícil de fazer. Mas pra mim não justifica o jeito que ele tratou a Lisandra, né, em tudo aquilo, pela mentira e tudo mais. Mas o Aedion, ele é muito esquentadinho e ele é muito impulsivo nas coisas que ele faz. E que é diferente do pai dele, do Gabriel. Então, tipo assim, isso me incomoda um pouco. Mas eu sei que ele tem um coração bom, só que ele é totalmente explosivo, assim, nas decisões dele e tudo mais. E aí a Lisandra quase morreu, né? Consequentemente, todo mundo descobriu que a Aedion era uma farsa. E aí o Daryl tirou a espada do Aedion e não deixou ele sendo mais o general e tudo mais. Só que, tipo, todas as pessoas continuam reportando a ele, porque todo mundo criou um laço muito de confiança com ele. E criaram essa fidelidade para com ele, né? Então, ele continua sendo o general, só que, tipo, só o Daryl que destituiu ele do cargo. E esse Daryl, ok, ele tá a favor de terraça e não sei o quê, mas ele vai ter que ter uma... Olha, alguém vai ter que descer ele do pedestal em algum momento, porque se não acontecer isso, eu vou ficar possessa. E nem a zoeira. Eu vou ficar possessa com esse livro. Porque o homem chato... Gente, eu odeio o cara ignorante. Cara ignorante, véio ignorante. Que não consegue... Sabe? A minha professora de dramática falava isso. Cavalo com viseira. É cavalo com viseira na vida. Que não vê além, entendeu? Ai, eu odeio isso. Enfim. Enfim, é um homem muito chato. Ele não vai morrer. Eu não quero que ele morra. Eu quero que ele, tipo, caia de cargo. Eu acho que a Eileen, ela vai salvar ele de alguma forma. Ele vai falar, viu? Eu salvei a sua vida. Você não merecia, mas eu salvei a sua vida. Eu acho que vai acontecer alguma coisa assim. Mas eu acho que ele merecia, tipo, calar a boquinha dele, sabe? Eu vou parar de gravar, porque o meu armazenamento tá cheio. Eu vou apagar alguns vídeos depois e eu volto com os próximos updates. Tá difícil nesse nível, tá? Enfim, vou ler mais. Eu tô na página agora 440, no capítulo 55. Oh, saudade do capítulo 55, né? De acordes de espinhos em rosas, enfim. E tem 930 e poucas páginas, acho. Então, acho que daqui a pouco eu já chego no meio. Eu vou ler um pouco mais e aí volto com updates. Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Tô gravando assim, porque eu realmente estou com um pouco de preguiça de pegar as coisas e gravar. Tipo, o tripé e essas coisas, eu... Olha, eu já peguei o microfone, já é meio caminhandado. Eu tenho muitas coisas pra falar sobre todo o indivíduo e vou só prender esse microfone, peraí. Eu não sei se fica bom aqui, mas enfim. Eu estou na página 504, no capítulo 62, de Reino de Cinzas. Estou enlouquecendo e eu vou compartilhar uma coisa com vocês que tá muito difícil pra mim. Que é... Eu não tô tendo... Quer dizer, eu tenho vontade de ler o livro. Só que eu tô com muito medo de terminar. Porque toda vez eu vejo um monte de gente comentando que chorou horrores. Um monte de gente comentando que, tipo, é muito triste o final. E eu realmente tô sentindo que esse livro, tipo, ele é diferente dos outros. Que ele realmente tem uma vibe mais realista do que Acotar e Crescente City. Então, eu tô achando realmente... Falei 15 realmente nessa frase, né? Eu tô achando que o Ron vai morrer. Eu tô achando que muita gente vai morrer. Mas, assim, até que ponto isso torna a série ruim? Não sei. Depende da morte, né? Eu tô... Passou dois pontos, assim, muito fortes agora que eu tava lendo. Que o primeiro é sobre a Menon e a luta que ela teve com as três matriarcas, né? A avó dela, a da... A azul lá, que eu esqueci perna... Não é pernas azul, porque é pernas amarelas. Pernas azuis? Não é pernas azuis. As bruxas azul, aí a avó dela, né? Bico negro. E as pernas amarelas. E ela tava lutando com elas. E a Menon tava, tipo, como a rainha das bruxas. E ela matou a matriarca das pernas amarelas. E a avó dela fugiu, né? Porque é uma vaca, uma ridícula. E ela deixou a outra azul lá fugir. Porque era em retribuição ao que a filha dela tinha feito por ela, né? Pela Menon. E aí foi muito, 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 muito boa essa parte. Porque ela matou a pernas amarelas que tava com a coroa crochã na cabeça. E ela pegou a coroa crochã e colocou na cabeça. E ela começou a brilhar. Ou seja, a Menon é realmente a prometida pra ser a rainha de todas as bruxas. E levar todas elas de volta pro lar. Ela é a rainha crochã agora. Então, tipo... Mano, eu tô, assim, abismada. E tá muito surreal de bom, sabe? Eu já sabia que a Menon ia ser a rainha das bruxas. Mas eu acho que como a coisa se fez, foi ainda mais legal. E agora eu tô muito ansiosa pra ver ela matar a avó dela. Porque aquela véia não merece sobreviver. Sinto muito. Sinto muito. Enfim. Ah, agora a gente viu a guerra de Aniel, né? Que, olha, gente. Eu passei um sufoco nisso daí. Com o Lorcan e com a Elid. E, assim, desde o momento em que a Nezrin e o Sertak falaram que a represa ia romper. Eu falei, mano, a Eileen tem que ir lá pra jogar o poder de fogo. Porque daí vai evaporar tudo, entendeu? E ela vai salvar todo mundo. Só que, tipo assim, claro, tinha muitas coisas em jogo que era. A Eileen tava traumatizada, né? Tinha tudo uma questão e tudo mais. Mas, tipo, no final, dava pra saber que era isso que ia salvar todo mundo, sabe? Mas eu fiquei na dúvida se ela realmente ia fazer isso. Agora, a Lorcan e a Elid foi um desespero total pra minha vida. Porque, assim, eles ficavam nessa briguinha de um e o outro o tempo inteiro. Até o momento que eu sabia que a Elid ia se arrepender de não ter falado as coisas pra ele. Eu sabia que ia ter esse momento que ele quase ia morrer na guerra e ela ia ter que ir atrás dele. Eu sabia que ia ter tudo isso. Mas não tirou o peso de tudo ser muito, 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 muito nervoso, mano. De eu ficar assim... Menina, você corre com esse cavalo, pelo amor de Deus. Agora. Gente, eu tô grifando o livro inteiro. O livro inteiro tá grifado. Teve uma parte que eu fiquei assim... Gente, muito bom. Aqui, ó. Que a Elid pegou a faracha pra ir atrás do Lorcan. E a faracha é o cavalo do Kaol, né? Que... Olha isso, mano. Nossa, eu fiquei arrepiada. Arrepiada. Olha isso. Eles estavam vendo a Elid ir atrás do Lorcan. Hellas protege Lorcan, murmurou Fenris. E a Ney... A Ney? Sua consorte protege Elid. Talvez ele se encontre. Consorte é tipo, né? Esposa, né? O cavalo de Hellas, disse Kaol. Todos se viraram pra ele, tirando os olhos do campo de batalha. Kaol sacudiu a cabeça e indicou o campo, a égua preta e a amazona. Eu chamo o faracha de o cavalo de Hellas. Faço isso desde o momento que a conheci. Como se conhecer aquele cavalo, levá-lo até lá, não tivesse sido tanto por ele, mas para aquele momento, aquela corrida desesperada através de um campo de batalha infinito. Irene segurou as mãos do marido como se também entendesse. Silêncio recaiu sobre a seção da meia em que estavam. Não havia mais palavras a dizer. Ou seja, eles são protegidos dos deuses e o cavalo é de... Mano, foi surreal essa parte de coração, gente. Inclusive, quando a Irene falou pra faracha que ela precisava de ajuda, e o cavalo entendeu, né? Tem essa parte no livro também. O cavalo, tipo, ela sentiu que o cavalo entendeu o que ela queria dizer. Mano, foi surreal. Surreal. Como eu amo a Sarah Jane, né, gente? E olha, essa é a primeira série dela. É a primeira série que ela escreveu. E eu acho que é a melhor em todos esses quesitos. Eu acho que agora ela tá viajando muito nas coisas que ela tá escrevendo. Mas essa daqui é muito boa. Cara, é muito boa. Muito boa. Ai, eu tô muito feliz que o Lorcan e a Elid vão ficar juntos agora. Não quero que eles morram. Eu quero que eles fiquem juntos. Eu amo a Elid. Gente, eu acho que a Elid e o Lorcan, eles são, assim, um casal muito apagado. Em trono de vidro, no quesito de fã, sabe? Os fãs não ligam tanto pra eles, assim. Mas, mano, eu sou apaixonada pela Elid. Eu acho que ela é uma personagem incrível da Sarah Jane Austen. É óbvio, ela não tem os poderes, né? Até agora não tem nenhum poder absurdo. Mas eu acho ela extremamente inteligente e estrategista. O Lorcan, com ela, eu gosto muito de tudo isso, entendeu? Eu gosto de como a Sarah Jane Austen coloca ele ainda como um cara durão. Não é nem durão. É mal-humorado mesmo, sabe? Ranzinza, mas que com a Elid ele se transformou e ele meio que entendeu que tudo que ele tinha feito até agora, talvez nem condizia tanto com o que ele pensava da vida. Que agora que ele tá meio que voltando, né? Agora que ele tá meio que tentando entender o que que ele gosta e não os outros, não a Maeve, né? Cara, eu achei surreal. Surreal mesmo. Eu tô amando o livro. Mas eu tô com muito medo de terminar. E eu preciso terminar essa semana pra sair o vlog pra vocês. Eu tô no meio do livro. Já passei 50%. Tô na página 504, então vai faltar umas 400 páginas pra terminar. Tô com medo, sério. Eu vim aqui comentar porque acabou de acontecer um mega plot. Eu tô entrando no capítulo 69 agora. Capítulo 69. Página 500 e pouco. O Dorian foi mesmo pra Morat, né? A gente já sabia que isso ia acontecer. Eu sabia de qualquer jeito, assim. Ele teve uma noite super fofa com a Menon. E a Menon, tipo, ofereceu ser a rainha dele. E em troca, tipo, pra ele ficar lá com ela. Ela meio que mostrou a parte mais vulnerável dela pra ele. Que ele já sabia que existia. Mas que, tipo, ela não ia se curvar a ele, sabe? Tudo mais. Então, tipo assim. Ele sabe que ela ama ele. E ele ama ela. Só que ele precisava fazer isso. Ele precisava ir pra Morat. Chegando lá, ele entrou pra ver o Erawan. Tipo, como rato, né? Porque ele consegue se metamorfosear. E quem que foi visitar o bichão? A bichona. A Maeve. E olha, eu tô assim. Eu... Olha. Sabe quando você tá sentindo o tsunami? Eu tô sentindo o tsunami. Tô tentando evitar o tsunami, gente. Olha, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Eu... Eu... Eu vou ler. Mas pra mim tá muito difícil. Porque eu tô sentindo que as pessoas vão morrer. Vai morrer a rodo isso aqui. Ai, que ódio. Mas enfim. Vou continuar lendo. Já teve a guerra lá. Roan e Alien Eyes, sabe? Eles são tudo. E essa mulher vai matar o Roan. Tô sentindo que ela vai matar o Roan. Mas, nossa, foi incrível a cena dos dois juntos. Enfim, um apoia o outro. É bonito de ver. É gostoso de ver, sabe? Tipo, essa brincadeira entre eles também. Todo mundo... Tudo que eles se tornaram ali também. Aí Lid com o Lorcan. Nossa, lindo, lindo, lindo. Eu amo eles. Teve toda essa coisa da Menon também. Enfim, eu vou continuar lendo pra ver no que vai dar. E aí eu trago mais updates. Mas é só porque agora realmente a Maeve foi visitar o Erawan. E agora que talvez o bicho vai começar, né? Ah, e eu comecei a parte dois também. Deixa eu ver o nome da parte dois. Espera aí. Parte dois. Deuses e portões. Ou seja... Rico, coloca um pia aí. Porque senão nenhuma marca vai querer fazer público a gente, né? Porque eu só falo palavrão nesse rolê aqui. Gente, é muita emoção. Vocês não querem que eu solte um... Que demais. Entendeu? Não dá. Imagina, a mulher vai ter aqui 15 guerras. E eu não vou poder soltar um... Ai, que delícia. Coloca em tudo isso, hein, Rico? Pelo amor de Deus. Só pra vocês terem uma noção, eu tô grifando o livro inteiro. Eu vou mostrar depois pra vocês. E aí eu vou mostrar pra vocês. Mas, nossa, tem uma cena aqui que é esse final do capítulo que ela fala... Que ela brilhou, né? Ela brilhou pra poder levar todo mundo pro caminho até o norte, até Terrassen. Porque vai todo mundo pra lá. Foi muito emocionante, velho. Foi muito emocionante. Eu grifei tudo. Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês o que eu grifei. Tipo, só por cima, assim, mesmo. Porque tem muita coisa. Depois eu queria fazer um vídeo de os melhores momentos de Trono de Vidro. E aí, tipo, num geralzão, sabe? E aí eu queria ver se eu fazia de outros livros também. Porque eu acho que pode ser muito legal. Mas é isso. E é isso. Volto com updates. Eu sinto que agora eu vou ter que vir a cada 5 minutos pra vir comentar alguma coisa desse livro com vocês. Eu passei agora especialmente um capítulo que me deixou muito nervosa. Nem é muito um capítulo. Na verdade, é assim. É que eu parei no meio do capítulo. Não sei porquê. Muito grande o capítulo, eu acho. Enfim, sei lá. O Dorian, ele entrou em Morat, né? E como eu disse pra vocês, ele... A Maeve tava lá. Só que, obviamente, que ela ia achar ele, né? Eu falei assim, gente... Ele é muito besta. Você acha mesmo que, tipo, com todos os féricos, do jeito que são, ela não ia conseguir sentir o cheiro dele? Mesmo como rato? Enfim, conseguiu. Só que, assim, o Dorian... Eu nunca achei que isso ia acontecer. Mas o Dorian, ele é muito... A gente já vem vendo que ele vem ajudando a Menon com essas coisas de corte, né? Essas picuinhas de corte. Como ele cresceu em Adderland, onde isso era muito frequente, ele sabe das coisas. Ele sabe como agir de forma estratégica. Então, a Maeve até tentou entrar na mente dele de uma forma, tipo, meio que colocando ele como vítima. Mas ele não caiu. E aí, ele saiu fazendo um acordo com a Maeve, que era, tipo, que ela vai ser a noiva dele se ela ajudar ele a encontrar a chave de Weird. Só que, tipo assim, claramente, ele deve estar achando um jeito de burlar ela, entendeu? De... Enfim, claramente, claramente mesmo. Porque teve até umas partes que ele falou assim, ah, ele suspirou quando ela aceitou e viu verdade no que ele tava falando. Porque, com certeza, ele tá enganando ela. Eu quero muito ver no que isso vai dar, porque, assim, a gente sabe que o Dorian, ele tem muito poder. E, se não, mais poder do que a Ellen, mais poder do que o Ron, do que Maeve, talvez. E a gente sabe que ele tem essa possibilidade de conseguir mexer com diversos tipos de poder. Fogo, gelo, água, metamorfose, inclusive. A gente não sabe o que o Dorian é no meio de tudo isso. Então, assim, eu tô muito ansiosa pra ver o que ele vai fazer. E pra ver ele agindo de forma estratégica até então, sabe? Porque, em todos esses livros, a gente viu um rei muito assustado. Um rei que não conseguia agir de forma estratégica. Que, inclusive, foi muito prejudicado em todo esse tempo. Que era bem inseguro e ingênuo. Então, não ingênuo, mas, tipo assim, a gente só vê ele se ferrando até agora, sabe? Eu quero muito ver ele dando a volta por cima e se mostrando nisso tudo. Até espero que ele mate a Maeve, embora, tipo, seja uma morte que seja da Ellen. Assim, eu acredito que ele vai matar a Maeve nesse processo todo. Sei que ele não vai, tipo, ser bom com ela. Então, sei lá, tô bem ansiosa pra ver tudo isso. Eu volto com mais updates, porque eu acho que daqui pra frente é tudo, ó... Tô nervosa. Tô na página 584 agora, nesse momento. Mas vou ler mais. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, às vezes eu converso com o livro, né? Às vezes... Às vezes acontece um plot muito absurdo. E aí eu converso com o livro, converso com os personagens. E agora, eu acabei de falar... Putz, Dorian, aí se complica, né? Aí você ferra todo mundo. Porque o que que acontece? Ele fez o acordo com a Maeve. Mano, mas, tipo assim, alguma coisa ia dar errada. Eu não aguento mais as coisas darem errado. Só queria que dê certo. Enfim, um momento muito tenso aqui. Deixa eu prender o bagulho no meu... Um momento muito tenso, porque... Eu li uma página... Um capítulo, na verdade. O capítulo 77. Muito absurdo, inclusive. Bom, tá rolando maior treta lá em Oriente, né? Tá rolando maior guerra. E aí, ele disse que chegou 100 mil soldados lá em Morat. Então, provavelmente, a gente já tá chegando na parte final do livro. Eu tô na página 618 ainda, mas, tipo assim... Já tá rolando. E o Dorian tava fazendo aquele acordo com a Maeve. Eu até cheguei a comentar aqui, eu acho. Que ele se casaria com ela e tudo mais. Se ela ajudasse ele a pegar a última chave de Weird. Só que, quando ele entrou, eles meio que iam agir, né? No dia. Inclusive, a gente sabe que a Maeve, ela... Não consegue entrar em Terrassen. Porque o Brennon... Brennon? Sei lá. Que é o ancestral do Dorian e da Ellen. Se eu não me engano, ou só da Ellen? Não sei. Eu sou meio perdido nessas coisas de ancestralidade, pra ser bem sincera, tá? Mas, enfim... Ele colocou muitos feitiços lá em Terrassen, pra que ela não pudesse entrar. Então, ela não pode entrar em Terrassen. É... Por isso que ela não conseguiu pegar a Aileen todo esse tempo, sabe? Naquele começo, assim. Ok. Aí, o Dorian entrou no quarto do... Do Erowan. Porque ele meio que se caracterizou de Erowan, né? Pra poder entrar. Quem que ele encontrou lá? A Kalten. Porque quando ela destruiu o demônio que tava dentro dela, a chave de Reed, tipo, ela não conseguiu se destruir. E aí, ela ficou maluca. E aí, ele percebeu que a última chave de Reed estava nela. Estava, tipo assim, no pulso dela, em uma ferida absurdamente ensanguentada. E aí, ele, pra pegar, ele colocou o poder dele naquilo, né? Conseguiu tirar a chave de Reed. Só que bem na hora que ele tava indo embora, ela pediu, assim, no desespero pra que ele matasse ela. Porque quando ele foi pegar a chave de Reed, ele conseguiu deixar longe o demônio que tava dentro dela. E ela pediu, tipo, me mata, pelo amor de Deus. Porque provavelmente ela tava sendo abusada lá pelo Erowan, né? E tal. Mano, não é vida. A gente sabe que não é vida. Então, que é uma coisa absurda. E, tipo, o Dorian faria a mesma coisa. Sabe? Se ele pediria também. Se ele não conseguisse se desfazer do demônio. E aí, ele não conseguia matar ela. Porque, tipo, ele era... Ele até teve uma reflexão dele, assim... Que ele queria ser o cara justo e tudo mais. Que ele queria salvar ela. Mas quando ele tava pegando a Damares, né? Que é a lâmina pra poder matar. A Maeve apareceu. Quebrou o pescoço da menina. A menina morreu. Graças a Deus, ela se livrou também, coitada. Porque ninguém merece. Só que, olha esse final desse capítulo. Ela disse assim... Maeve assentiu para o bolso do rei. Muito bem. Porque ele pegou a chave de Reed. O poder sombrio da rainha saltou para a mente de Dorian. E ele não teve a chance de pegar Damares antes de ser capturado por aquela teia escura. Quando eu acho que o cara tá melhorando. Tá sendo mais estratégico. Me vem e acontece isso. Ai, sabe... Vou continuar lendo, né? Porque eu sempre me revolto antes. Mas, enfim... Odeio quando isso acontece. Eu quero... Eu sei que vai ser ladeira baixa agora. E eu até tô me segurando um pouco pra terminar esse livro. Pra ser bem sincera. Porque eu não quero que ele acabe. Porém, ele vai acabar em algum momento. E aí eu vou ter que aceitar isso. E eu preciso terminar ele essa semana, se eu não me engano. Enfim. Lá vamos lá. Enfim. Vou continuar lendo. Trago updates. Oi, gente. É... Eu vim falar mal do Dory na outra gravação aqui que acabou de acontecer. Só que... Ai... Eu negociei o microfone. Eu retiro o que eu disse, tá? É... Eu li o próximo capítulo, entendeu? E aí agora eu tô bem mais feliz. E aí... Agora eu vi vantagem, gente. Agora eu vi vantagem nas coisas. Porque... Eu quase grifei o capítulo inteiro. O Dorian, tipo, fez uma armadilha pra Maeve. Quando ela entrou na mente dele, ele, tipo, colocou... Mostrou pra ela o que ela queria ver. Só que, na verdade, era uma armadilha pra ele prender ela. E aí ele falou... Ai, a única rainha que eu iria ter é uma bruxa, que é a Menon, né? Ele conseguiu prender a Maeve. Inclusive, ele começou a destruir Morat. Porque ele foi colocando pedacinhos de magia. No meio de tudo. Deixou só a parte dos serviçais, né? Da torre. Pra eles poderem sair em segurança. Mas o resto ele destruiu as torres de Morat. E aí, nesse final, ele ainda... Ele, tipo, cortou a relação com a mente da Maeve, né? No finalzinho, enquanto ele mantinha ela lá em Morat. Pra ela desabar junto com a torre. E também cortou o poder dela de viajar entre mundos. Então ela já não pode mais fazer isso. Eu achei muito, 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 muito bom. É esse Dorian que eu queria ver. Por um momento eu achei que ele ia voltar a ser o Dorian de antes. Mas ele já não pode mais fazer isso, né? Então ele aprendeu muito. Eu acho que é um dos personagens que eu mais me surpreendi. Que mais mudou durante a série. E assim, é uma mudança gostosa de ver. Porque é aquela mudança... Tipo a do Kaol. Só que a do Kaol é mais em relação ao ser dele, né? A tipo... Não, é em relação ao do Dorian também. Mas é que a do Kaol é mais aprendizado da vida. E o do Dorian é em relação ao poder, né? Ele aprendendo sobre o poder. Aprendendo a dominar o poder que ele tem. E eu tô muito curiosa pra saber o que ele é. Porque depois, eu acredito que, na verdade, o demônio que tava dentro do pai dele... Teve alguma relação com o ser que o Dorian é hoje em dia. Porque ele tem muito mais poder do que a Maeve. E a Maeve é uma Valg, né? Que a gente sabe. Ele tem muito mais poder do que a Aileen. Só que eu acho que ele deve ser metade Valg, metade humano. Metade férico, talvez. Eu não sei. E eu quero muito descobrir o que ele é agora. Pra mim faz esse sentido. Só que ele tem, tipo... A parte do poder dos Valg, né? Do tipo... Dessa coisa mais poderosa. E a mente humana ainda assim. A mente férica. Então, é muita vantagem. Mas enfim. Eu só vim comentar pra, tipo... Falar que eu retiro o que eu disse no outro vídeo, entendeu? Porque... Foi muito bom. Mas enfim. Vou continuar lendo. Tô no capítulo 79 ainda. Acho que vai demorar pra terminar o livro. Mas é isso. Só vim comentar um negócio, tá? Parece que eu vou ter que vir falar, tipo... O tempo inteiro. Coisas que acontecem no livro. Porque... Tipo... As crochê acabaram de chegar junto com a Menon. Lá em Oriente. Pra ajudar o Aedion. E tipo, a Lisandra. O Aedion acabou de falar que ama a Lisandra. Que é apaixonado por ela e tal. Só que eles vão morrer, basicamente. E a Menon chegou com as 13. E aí, tipo... O Daryl. Aquele babaca. Ai... Não suporto ele. Que falou, tipo... Ai, a gente não vai se render. Não sei o que. Daí a Menon é. Mas eu vim aqui justamente pra vocês não se renderem a eles. Tipo... Ai, a Menon falou assim. A gente veio pra honrar uma promessa feita a Ellen Galatinhos. Eu nunca sei falar. Para lutar pelo que ela nos prometeu. E o Daryl perguntou em voz baixa. E o que foi isso? Ai, ela falou. Um mundo melhor. E ele deu um passo pra trás. Não sei o que. É, fio. Chupa. Ela que arranjou todos os aliados pra lutar nessa guerra. A favor de terrasse. E você quer falar que ela não é rainha ainda, meu filho? Olha, vai ser incrível quando esse cara, sabe... Se tocar. Nossa, eu fico muito puta, velho. E a Ellen nem chegou lá ainda. Tá quase todos os aliados dela lá no lugar. Menos ela. Agora ela tá indo, né? Com o povo lá do Sartac e tudo mais. Ela tá indo pra lá. Mas, mano... Eu mal posso esperar a hora que isso acontecer. Gente, mas tá sendo muito difícil de ler o livro. Porque eu não quero acabar. Eu não quero acabar o livro. E cada página tá sendo uma tortura. Porque agora, tipo, nessa outra parte que tá finalizando o livro... Tá acontecendo muita coisa em cada capítulo. E aí eu vou ter que vir falar mais vezes aqui pra vocês. Enfim, eu tô ficando nervosa. Muita nervosa. Eu não quero acabar o livro. Então, tô me questionando até de pegar outro livro pra começar a ler durante. Porque, juro. Mas, enfim, eu vou terminar. Gente, eu só vim comentar sobre um negócio rapidinho. Que eu tô no capítulo 88 e tal. E eu marquei aqui até pra não esquecer de falar. Vou até desmarcar. O Dorian encontrou a Aileen. Foi uma das melhores coisas que já aconteceu na minha vida inteira. Eu até grifei, ó. Como vocês podem ver, tia, né? Eu simplesmente me arrepiei quando ela falou. Luz brilhou de novo. Então, Dorian Ravilliard estava parado. O casaco e a capa manchados e desgastados. Lembrando que ela não sabe que ele tem esse poder de metamorfo. Começa por aí. Aileen galopou pela estrada em sua direção com Rowan e Elidie ao lado. E os demais as costas. Dorian ergueu a mão. Seu rosto estava sério como a morte. Mesmo quando seus olhos se arregalaram ao vê-la. Mas Aileen sentiu, então, o que Dorian carregava. As chaves de Weird. Todas as três. Eu tô muito feliz, mano. E eu tô ainda mais feliz porque ele estourou a torre de Morat. Provavelmente o Aaron e a Maeve estão vivos. Provavelmente. Mas ele estourou a torre inteira, o que já é meio caminho andado. Aqueles colares provavelmente também se destruíram. E agora eu tô entrando numa parte em que... Tá o Aedion e tudo mais. As dentes de ferro. Então eu acho que... Eu vi uma menina, inclusive, postando um E.U.S. Onde ela chorava muito, 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 muito. Então, eu estou só esperando o meu momento. Onde eu vou chorar muito também. Eu tô só esperando. Eu sei que vai ter... Eu tenho impressão agora que vai acontecer alguma coisa com as 13 também. Porque eu vi uma fanart... Por que que fazem fanart, Jo? Quando eu devia ter bloqueado as palavras. Mas eu não faço isso, gente. Eu não tenho tempo pra fazer isso o tempo inteiro. Vou continuar lendo e trago os updates aqui. Eu realmente, assim, vou ser sincera com vocês. Eu tô evitando ao máximo terminar esse livro. É difícil. É difícil, eu não consigo. Eu tô na página 697. Vai ser simplesmente impossível manter uma atualização aqui com pouco tempo. Continuei lendo e agora o Abraxos foi pego pela serpente da Iskra Pernas Amarelas. Iskra Pernas Amarelas. Eu sabia que esse embatinho ia acontecer, mas ele foi ferido. E aí, só que aí, alguém salvou eles. Ele e a Menon. E não foi Astéren, não foi nenhuma das 13, mas Petra Sangue Azul. E atrás da herdeira do clã das bruxas Sangue Azul, agora chocando-se contra a legião aérea de Morate, de onde haviam se lançado do alto das nuvens para o campo de batalha, estavam as Dentes de Ferro. Centenas delas. Centenas de bruxas Dentes de Ferro com suas serpentes aladas se chocaram contra os próprios clãs. Meu Deus, tô arrepiada. Petra e Iskra se afastaram, ardeira Sangue Azul batendo as asas na direção de Menon, enquanto Abraxos lutava para se manter firme. Mesmo com o vento e a batalha, Menon ainda conseguiu ouvir Petra dizer um mundo melhor. Mano, eu tô muito chocada. Eu tô arrepi... É que não vai dar pra ver, mas eu tô arrepiada. Nossa, eu esperava muito que isso aconteça. Gente, será que é só tragédia nesse livro? Porque esse momento aqui tá sendo muito bom. Eu vou me firmar muito nesse momento, porque eu sinto que eu vou chorar daqui a pouco. Ai, enfim. Ai, gente, muito bom, muito bom. Eu volto se tiver alguma coisa, mas... Acho que é daqui a ladeira abaixo. Gente, 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 gente. Ferrou muito. Ferrou. Muito. Meu Deus, não. Temos cinco minutos, disparou Menon, virando-se para as treze. Nós treinamos para isso, para dispersar fileiras inimigas. Podemos atravessá-la e destruir essa torre. Então todas se entreolharam como se tivessem sido... Como se tivessem tido alguma conversa não dita e chegado a um consenso. As treze caminharam até as próprias montarias. Sohel... Sohel, sei lá como é que fala. Agarrou o ombro de Menon ao passar, depois subiu no dorso da própria serpente alada, deixando Asterin diante da bruxa rainha. A imediata, a prima, a amiga, sorriu. Os olhos brilhantes como estrelas. Viva, Menon. Ela piscou. Asterin sorriu mais. Beijou a testa de Menon e sussurrou de novo. Viva. Menon não viu o golpe se aproximando. O soco no estômago tão forte e preciso que ele tirou o fôlego, que a deixou de joelho. Ela estava lutando para respirar, para se levantar no momento que Asterin chegou na arene e subiu na fêmea azul, puxando assédias. Leve nosso povo para casa, Menon. A bruxa soube então o que elas fariam. As pernas fraquejaram, o corpo fraquejou quando ela tentou se levantar. Quando disse Roka, não. Mas Asterin e Astrid já estavam no céu. Eu falei que elas iam morrer? Uma bruxa se jogou no interior oco da torre, dando um passo para onde a avó de Menon estava, gesticulando para o poço abaixo. As treze se aproximaram do inimigo no caminho e não hesitaram. Ela começou a sacudir a cabeça, algo em seu peito se partiu por inteiro. Partiu-se quando as treze se chocaram contra o bloqueio das dentes de ferro. A manobra foi perfeita, mais perfeita que qualquer uma já feita. As treze perfuraram as dentes de ferro, espalhando-se, empurrando-as para o lado. Abrindo um caminho direto para a torre, conforme Asterin disparava dos fundos, mirando o nível superior. E Mojen caiu primeiro. Então Lin, depois de Slane, com a serpente alada cercada pelo inimigo. Em seguida, Thea e Kaia juntas, como sempre estiveram. Então as gêmeas demônio de olhos verdes, gargalhando ao cair. E as sombras, Eda e Briar. Ainda disparando flechas, ainda acertando alvos. Então Vesta, fugindo sua rebeldia para o céu. E Sorrel, que mantinha um caminho livre para Asterin. Uma parede sólida para a imediata de Menon, enquanto ela voava para dentro. Uma parede contra quem as ondas de dentes de ferro quebravam e quebravam. Meu Deus, gente. A jovem bruxa começou, dentro da torre, começou a brilhar em preto. E alguns passos... Alguns passos do poço. Ah não, não entrou no poço ainda. Ao lado de Menon, Lisandra e Aedon se abraçaram prontos para o fim e a poucos segundos. Então Asterin estava ali. Ela avançava direto para a própria torre, na direção daquele trecho de ar livre e conquistado. Com a vida das treze, com seu sacrifício final. Menon só podia observar, observar, e observar, e observar, sacudindo a cabeça. Como se pudesse desfazer aquilo, conforme Asterin retirava o couro de montar a camisa por baixo. Conforme se levantava na cela, livre das fiselas, com uma daga na mão e a serpente alada apontada direto para a torre. A avó de Menon se virou, então, para longe do poço e da acólita, que estava pronta para pular e destruir todas elas. Asterin atirou a daga. A lâmina disparou determinada e mergulhou nas costas da acólita, levando-a a se estatelar nas pedras, a trinta centímetros da queda até o poço. Asterin sacou as espadas gêmeas das bainhas do quadril e bateu com a serpente alada na lateral da torre. O estalo de osso em rocha ecoou pelo mundo, mas a imediata já saltava, já arqueava o corpo no ar, com as espadas erguidas conforme a serpente alada caía abaixo dela. Meu Deus, o corpo do negócio da serpente alada foi partida no impacto. Menon começou a gritar, então, meu Deus, gritar infinitamente sem palavras quando aquela coisa em seu peito e seu coração se estilhaçou. É, já começou a... já começou, né? Quando Asterin aterrissou no arco, aberto da torre, com as espadas descendo contra as bruxas que correram para matá-la, poderiam muito bem ser lâminas de grama. Poderiam muito bem ter sido névoa, pela facilidade com que Asterin as cortava, uma após a outra, avançando na direção da matriarca, que tinha marcado as letras em exposição gritante em seu abdômen, impura. Girando, revirando-se, as lâminas voando, Asterin massacrou para abrir caminho até a vó de Menon. A grã-bruxa do clube negro recuou, sacudindo a cabeça. A boca se moveu como se sussurrasse, Asterin, não. Mas Asterin já estava ali. E não foi escuridão, mas luz. Luz forte e pura, como o sol sobre a neve que surgiu da bruxa. Luz quando Asterin executou a renúncia. Quando as treze, com os corpos partidos e espalhados pela torre, quase em círculo, também executaram a renúncia. Luz todas queimaram com ela, irradiando-a. Luz que fluiu de suas almas, dos corações destemidos, enquanto se entregavam àquele poder, e se tornaram incandescentes com ele. Asterin derrubou a matriarca bico-negro no chão. A vó de Menon era pouco mais que uma sombra contra o brilho. Então, pouco mais que um filhete de ódio e lembrança quando Asterin explodiu. Quando ela e as treze fizeram a renúncia por completo, explodindo a si mesmas, assim como a torre de bruxa. Até virarem fragmentos. Preciso respirar, pera. Sabe o que que é? Eu tô com medo agora. Gente, eu nem sei o que falar, porque... Eu não sei se eu quero falar, porque eu não quero que se torne concreto, sabe? Eu não quero falar pra lembrar. Mas... Eu nem sei o que falar. Eu só, tipo... A fanart tava correta, e agora eu tô com medo da outra fanart que eu vi, que eu vi que o Ron vai morrer. Então, tipo assim... Já tô começando a sofrer desde já. Eu não tô... Eu vou ter que respirar um pouquinho. É... Eu não vou conseguir continuar lendo o livro agora. Eu vou ter que passar o final de semana inteiro gravando aqui, gente. Puta... Acabou de conversar muito lendo, mano. O Dory... O Dory... A gente viu o ponto de vista do Dory, onde tem encontrado eles. E aí ele viu o Kaol. E aí, olha o que essa mulher escreveu. Quando o Kaol Westfall desceu do cavalo e correu os últimos centímetros até o amigo, o rei de Adderlan chorou. Mano, isso me arrepiou de uma forma. A última vez que ele viu o Kaol, ele tava numa cadeira de rodas. Mano do céu. Gente, o meu coração tá sofrendo de um jeito. Como é que tem alguém que pode não gostar de um livro desse? Mano, de coração, tudo é interligado. Tudo é interligado. Como é que uma pessoa pode não gostar de um livro desse? Mano, eu não consigo entender. Juro por Deus, eu não consigo entender. Nossa, me faltar. Vou continuar lendo aqui. Gente, eu vou ser muito sincera, eu não sei muito o que fazer, porque eu tô numa parte de Trono de Vidro que... Enfim, o Dorian e a Aileen, eles decidiram fechar o fecho, forjar o fecho juntos. Quando eles chegaram lá, o rei de Adderlan tava lá. Ele disse que ele ia forjar o fecho no lugar deles, porque ele também tinha o sangue de mala, né? O sangue, enfim. E que ele poderia fazer isso. E ele, tipo, falou, ai, Dorian, meu menino e tudo mais. Porque provavelmente ele era uma pessoa boa, apesar do cara dentro dele, né? Do demônio dentro dele. E aí, nesse momento, que eu achei que ia, tipo, tá tudo bem. E o rei de Adderlan que ia forjar o bagulho. A Aileen empurrou o Dorian pra fora daquele mundo. E o Dorian foi, mas ela ficou. Então, tipo assim, eu estou lendo. Eu vou gravar minha reação. Eu não sei quanto tempo que isso vai demorar. Então, provavelmente, vocês só vão ver minhas reações. Mas eu vou gravar enquanto eu leio. Porque, tipo, eu estou basicamente tremendo do que tá acontecendo. Então, é isso. O rei entrou no lugar do Dorian. E a Aileen vai... Tá, mas eu vou ver o que vai acontecer com ela. Pera aí, eu vou ver. Ela não vai morrer. Ela não pode morrer. Tipo, ainda faltam 200 páginas pra acabar esse livro. Ela não vai morrer. Pediram que eu dissesse que a amam muito. E que a dívida foi paga o suficiente. Coração de fogo. Aí, a Aileen lançou um grito quando a magia de Aileen sumiu completamente. Ai, eu odeio essa frase. Odeio não, eu amo essa frase. Era uma vez em uma terra muito queimada até virar cinzas uma jovem princesa que amava seu reino. Eles estão pedindo pra que ela... Os deuses estão pedindo pra que ela conjure o mundo deles. E pra que eles possam voltar. Ah! Ela falou que ela gostaria de fazer um acordo com eles. Eu sabia que esse momento ia acontecer. Eu falei... Eu devo ter falado em algum lugar. Que ela vai fazer um acordo. Calma, ela pediu a alma de Erawan pela de Helena. Deixe que Helena viva no além mundo com as pessoas que ela ama. A dívida foi paga o suficiente. Ela quiseram que eles e vocês... Tô achando uma palhaçada. Ela ia ter o além mundo ver lá os deuses pra pedir pela alma de Helena? Só se isso for fazer com que a Mala, que é mãe da Helena, dê alguma coisa pra ele. Que, ai, bondade pura, não sei o que. Agora, meu amor... E que a Helena já morreu? A Helena já morreu? Nossa, que absurdo. Você me garantiu aquele tempo a mais. Espero que eu pudesse viver. Deixe-me garantir isso pra você. Tá bom. Tipo assim, a Helena ajudou ela a viver. Tá, eu até entendo. Eu até entendo. Vocês vão brigar comigo. Eu até entendo. Mas assim... Gente, é uma coisa muito altruísta. Tá, não esperava, mas eu não achava que ela ia fazer outra coisa. Mas tipo assim, mano... A Mala vai fazer ela viver, eu tenho certeza. Uai, fia. A Helena explodiu. Não fazem mais acordo com mortais. O laço da parceria estava se partindo. Gente, sabe o que eu acho? Eu acho que eu já tô... Eu tô achando que vai tudo ruir. Então eu não tô conseguindo sofrer o tanto que eu sofri em acotar, sabe? Já sei que vai dar uma merda em tudo. Então eu tô tipo... Eles não iam deixar a Helena e não vão levar o Aaron. Puta, mas esses deuses tão... Olha... Um bando de... Filho da... Vocês já sabem, né? Mala permaneceu no portal do mundo, como se ela se lembrasse... Como se ela se lembrasse de Helena e de Brennan e de quem estava ajoelhada diante dela. Sangue de seu sangue. O recipiente de seu poder, sua herdeira. Célio Portão, portadora do fogo. Disse Mala baixinho, mas a Senhora da Luz ainda hesitava. E de longe, a Elion ouviu a voz de outra mulher. Certifique-se de que sejam punidos algum dia. Cada um deles. Eles serão jurar a ela para a Caltaim. Eles tinham mentido, tinham traído Helena e Erileia, como acreditavam ter sido traídos. Sim. Os deuses. O mundo verde tomado pelo sol ondulou, gruindo. Aí ele ficou de pé. Ela não era um cordeiro para ser sacrificado. É sobre isso. Não era um sacrifício no altar do bem maior. E ainda não tinha terminado. Elion encontrou o olhar em que eu desci de Mala. Faça, disse a deusa baixinho. Elion olhou além de si mesma para aquele mundo imaculado para o qual tentaram voltar durante tanto tempo. E percebeu que Mala sabia, que via os pensamentos na cabeça de Elion. Não vai me impedir? Mala apenas estendeu a mão. Nela havia uma semente de poder branco incandescente. Uma estrela cadente. Pegue. Um último presente para a minha linhagem. Ela podia ter jurado que Mala sorria. Pelo que ofereceu em nome dela. Por lutar por ela por todos eles. Ah! Eu falei? Eu falei que a Mala ia dar alguma coisa para a Elion, filha? Só por querer salvar a Helena? Aelin cambaleou os poucos passos até o Deus, até o poder que ela oferecia. Eu me lembro, disse Mala em voz baixa. E as palavras eram alegria e dor e amor. Eu me lembro. Aelin pegou a semente de poder da palma da mão da deusa. Era o alvorecer contido em uma semente. Quando acabar, cele o portão e pense em sua casa. As marcas a guiaram. Ai, não pode ter... Olha, só tem coisa... Ninguém explica nada por explicar mesmo. Olha, faz isso, 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 isso. Não. As marcas a guiaram. Não tem como ter um manual de explicação, né? Mala estendeu a mão de novo e uma margem se formou ali dentro. As tatuagens nas costas de Aelin. A nova tatuagem de asas abertas. Sua história é a de Ron, escrita no velho idioma entre as penas. O estalo dos dedos de mala e símbolos se destacaram, escondidos dentro das palavras das penas. Não acredito que o Ron fez isso. Marcas de weird. Ron escondera marcas de weird na tatuagem. Não, essa me surpreendeu. Tinha tatuado marcas de weird nela inteira. Um mapa de volta para casa. Ai, não. Disse mala enquanto a imagem se dissipava para ele. Por um mundo melhor, disse mala, passando pelo portal para seu próprio mundo. Um mundo melhor, um mundo sem deuses, sem mestres do destino, um mundo de liberdade. Aelin se aproximou do arco que dava para o mundo dos deuses, onde mala agora caminhava pela grama reluzente. Ela mesma pouco mais que um feixe de luz do sol. A senhora da luz parou e ergueu um braço para se despedir. Aelin sorriu e se curvou. Ao longe, caminhando sobre as colinas, os deuses pararam. Ela fechou os deuses lá no portão. Ela fechou os deuses lá no mundo deles. Eles não vão voltar nunca mais para esse mundo, graças a Deus. Ela viveria, viveria e eles poderiam ir todos para o inferno. Um mundo melhor, sem deuses, sem destinos. Um mundo feito por eles mesmos. Aelin urrava e urrava e o som ecoava por todos os mundos. Eles não a derrotariam. Não poderiam levar aquilo, aquela semente mais essencial do ser, da alma. Era uma vez, em uma terra muito transformada em cinzas, uma jovem princesa que amava seu reino. Seu reino, seu lar, ela o veria de novo. Não havia acabado. À suas costas, o arco era lentamente selado. As chances eram pequenas e as chances eram intransponíveis. Ela não fora destinada a escapar daquilo. A chegar àquele ponto e ainda estar respirando. A mão de Aelin foi até o coração e ficou ali. É a força disto que importa, dissera a mãe há muito tempo. Aonde quer que vá, Aelin, não importa o quão longe, isto a levará para casa. Não importava onde estivesse, não importava a distância. Ospino livro. Mesmo que aquilo a levasse além de todos os mundos conhecidos, os dedos de Aelin se fecharam, pressionando a palma no coração latejante abaixo. Isto a levará para casa. O arco para Erileia se fechou mais. Andaria de mundos, caminhando entre mundos. Outros já haviam conseguido. Ela também encontraria uma forma, um caminho para casa. Não mais a rainha que fora prometida, mas a rainha que caminhava entre mundos. Ela não iria calada. Ela não tinha medo. Então Aelin arrancou seu poder. Arrancou um pedaço do que Mala lhe dera, uma força para equilibrar o mundo. E o atirou no fecho. O pedaço final. O último pedaço. E ela saltou pelo portão. Ai, menina. É aqui que tem a interligação com a cotar. Eu vou ficar meia hora lendo aqui nesse vídeo. Ela estava caindo, caindo e sendo atirada. O portão de hoje se fechava a televisão, mas ele não estava em casa. Conforme se fechava, todos os mundos se sobrepunham. E ela caía por eles, pelos mundos. Precisava achar sua casa. Mundos de luzes, mundos de torres que se estendiam até o céu. Mundos de silêncio, tantos. Ela passou por um mundo onde uma grande cidade fora construída ao longo da curva de um rio. As construções eram impossivelmente altas e brilhavam como luzes. Ela passou por um mundo de montanhas cobertas de neve sobre estrelas. Passou por cima de uma daquelas montanhas. Na qual um macho com asas estava ao lado de uma fêmea bastante grávida. Olhando para aquelas mesmas estrelas. Féricos. Eram féricos. Mas aquele não era seu mundo. Nossa, eu tô toda arrequeada. Mano, eu preciso achar essa parte em corte de chamas prateadas. Com certeza tem. E eu não sabia porque eu não tinha lido Trono de Vidro ainda. Puta que pariu. Mano, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu achei muito legal. Essa mulher é incrível. Tomara que ela não ferre tudo. Puta que pariu. Ele ajudou ela. O Rising, provavelmente é o Rising, ajudou ela a reduzir a velocidade. Ela voltou. E ela mergulhou de volta para o próprio corpo. Vou ler mais e depois eu volto. Mas juro, eu tô muito animada. Olá, povo de Nottingham. Eu não sei se é Nottingham. Vim falar algumas coisas porque eu acabei de chegar na página 800 deste livro chamado O Reino de Cinzas. Só queria ressaltar novamente a dificuldade que é ler esse livro. Assim, eu achei que eu ia conseguir ler rápido, que eu ia ter o psicológico para fazer isso. Mas, se você consegue ler esse livro rápido, você tá morto por dentro. Assim, não tem outra explicação, entendeu? Eu achei que eu ia ler rápido, mas a cada página é um tormento. É lindo o livro. Mas é esse o problema. É a sensação de que todo mundo vai morrer a qualquer momento. E aí, tem frases lindas. Tem momentos lindos entre eles. Que você fala, meu Deus, vai todo mundo morrer. Os personagens que eu amo vão morrer. E eu quero que todo mundo viva, que todo mundo seja feliz. Mas eles vão morrer. Então, tipo assim, é muito difícil terminar esse livro. Eu não sei se eu vou conseguir passar isso para vocês. Você que já leu, provavelmente vai saber. Mas você que ainda não leu, é extremamente difícil terminar esse livro. Mas, assim, num nível, num grau que eu nem sei explicar. Para vocês terem uma noção, ele tem 900 e poucas páginas, 930. Dá uma grande reviravolta em toda a história. E é a partir desse momento que eu acho que a gente vai se encaminhar para o final dela. Por quê? Tivemos alguns momentos, assim, que as 13 faleceram. Faleceram é ótimo, né? Porque elas morreram mesmo. Foi toda uma chapiscada, assim, um negócio lá para salvar todo mundo. Inclusive, lindo. Muito triste. Eu fiquei indignada. Indignada, não. Eu fiquei travada. Me deu um choque completo. Mas a gente teve um momento em que a Aileen foi, trocou o seu poder e hoje ela está, tipo, com uma chamazinha só. Mas eu estou achando que, tipo assim, vai ter alguma reviravolta, alguma coisa assim, para ela conseguir vencer e retomar o poder dela. Pelo menos é o que eu estou achando. Eu acho... O que aconteceu também? Ela encontrou o Senhor do Norte, que é aquele grande cervo lindo, que cuida de Terrassen. E o povo pequenino estava junto com ele. Então, foi eles que ajudaram todo o exército a chegar até a Terrassen, até a Oriente, né? Muito mais rápido. Assim como eles fizeram com ela no começo do livro, lá em Doranelli, né? Lá no outro continente, em Wendling. Então, eles que ajudaram. E graças a Deus, porque acho que se não tivessem eles, provavelmente acabou tudo, né? Teve um momento muito lindo também entre a Alisandra e o Aedion, né? Que eles, enfim, se acertaram depois de tudo e estão juntos. Então, tipo, foi muito lindo, porque eu gosto muito do Aedion com a Alisandra. Eu acho que são dois personagens que têm um crescimento muito grande. Eu acho que o crescimento da Alisandra é muito melhor desenvolvido no livro, assim... Não é melhor desenvolvido, do Aedion também é. Mas é que da Alisandra a gente vê uma mudança muito drástica na história dela, né? Do decorrer de tudo. Também em relação a ela e a Aileen, né? Juntas ali. E é muito incrível ver isso. O Aedion, eu vejo ele como uma pessoa muito fiel, muito leal, muito... Até um pouco cabeça dura demais nesse quesito, mas que faz dele o que ele é. Então, eu gosto muito dele. Muito mesmo. Ele é tipo um crush supremo pra mim nesse livro. Eu gosto muito dos dois juntos. Eu acho que uma das partes, assim, que mais me emocionou nesse último momento... Evangeline, né? Com o Daryl. O Daryl que, assim, caiu a ficha dele no momento que ele conversava com a Evangeline. Eu acho que foi uma das cenas, assim, mais... Eu gosto muito disso em livro de fantasia, no sentido de... Estamos batalhando por um mundo melhor. De acreditar que aquilo é muito mais do que realmente é. Então, ela falava pra ele, a Evangeline falou que... Ela ia preferir, ao invés de recuar, ela ia querer lutar pelo lar dela, por Terrassen. Que é um novo lar pra ela, né? Porque ela nunca teve um lar na vida dela. Ela era de Adderland, vivia junto com a Alisandra e tudo mais. Mas Terrassen significava pra ela um novo lar. Uma nova esperança. Um lugar onde ninguém que feria ela antigamente poderia ferir de novo. E que lá, qualquer pessoa poderia ter a chance de ter uma vida normal, de ter uma vida digna. Então, ela mostrou pro Daryl como ela acreditava não no cerco, na cidade de Terrassen, mas no ideal que Terrassen mostrava ali, né? Que a Aileen ajudou a construir esse ideal pras pessoas, para os aliados que ela trouxe, né? Junto com ela. Tanto que todo mundo que fala... Que ela pergunta, por que você tá lutando? Por quê? Por um mundo melhor. Por um mundo melhor pra mim, pro povo pequenino, pro pessoal lá do Caganato, pro pessoal de Terrassen, de Adderland, pras bruxas, pra todo mundo. Um mundo melhor pra todo mundo. Então, eu achei muito bonito, e eu achei muito bonito ele entender isso, ele entender que era um ideal, e que ele... Ele até falou pro Ed, mas essa parte eu fiquei meio emocionada, assim, porque ele falou, perdoe um velho orgulhoso que tentou fazer o mesmo. Que tentou, tipo, salvar Terrassen. Tentou salvar Terrassen, mas ele tomou as decisões erradas, né? Na hora de salvar. Então, eu achei muito bonito, e eu achei ainda mais bonito quando ele falou que ele queria que a Evangeline fosse a herdeira dele. Assim como ela seria da Lisandra, ele queria que ela fosse dele, porque ele era... ele... ele foi... não sei se ele foi casado, né? Mas foi com um tio da Aileen, e ele não tinha herdeiros. Então, eu achei muito bonito ele colocar a Evangeline como herdeira dele, que ela personificava o povo que ele queria que tivesse em Terrassen, com um lado bom, forte, né? Então, nossa, eu fiquei assim... eu amo isso em livros de fantasia. Eu amo muito mais do que o romance, sabe? Eu amo esse ideal de um mundo melhor, de um mundo onde não tem preconceito, de um mundo onde todo mundo pode ser livre, pode fazer o que quiser, no sentido de... pode viver da maneira que achar melhor, sem... sem guerra, sem importunação, sem nada. Então, assim, eu gosto muito disso. Eu acho essa parte de esperança, sabe? De... de... de esperança mesmo, né? Muito forte. Eu acho que é muito mais forte do que romance, do que qualquer outra coisa. E aqui em Trono de Vidro, tá sendo, assim, um estouro, sabe? Perfeito mesmo, perfeito. Tanto que eu tava até pensando nesse negócio de que vai ter uma série de acotar, né? Então, a gente tem uma notícia de que provavelmente vai ter uma série de acotar. Esse cara ia ser tão surreal se eles fizessem uma série de Trono de Vidro, porque acotar, ele tem uma pegada mais juvenil, sabe? E Trono de Vidro, ele é tão mais sério, tão mais realista, nas guerras, nesse... nesse ideal mesmo, nessa esperança. Então, cara, ia ser muito legal. E de B.O., inclusive, devia pegar um Trono de Vidro, porque tem já uma vibe Game of Thrones, assim, eu sinto, sabe? Mano, enfim, eu sou apaixonada por Trono de Vidro, eu amo. Ela me conquistou. E agora eu... enfim, vou continuar lendo justamente porque é o momento que a Aileen acabou de chegar lá. Ela acabou de chegar em Oriente, junto com o povo pequenino, e, olha, foi sensacional, porque eu até grifei, eu tô grifando tudo, né? Vocês já sabem. Olha essa parte. E então, eles surgiram, ao longo do limite das encostas, uma fileira de guerreiros com armaduras douradas, tanto soldados de infantaria quanto de cavalaria. Mais e mais e mais, uma grande fila se espalhando no cume da última colina, tomando os céus, estendendo-se até o horizonte. Voavam poderosos pássaros em armaduras e com montadores, hooks. E diante de todos eles, com a espada erguida ao céu, quando aquela corneta tocou uma última vez, o rubi no pomo incandescente, como um pequeno sol. Diante de todos eles, montada no Senhor do Norte, estava Aileen. Mano, eu arrepio, eu arrepio, eu arrepio. Enfim, volto pra falar mais, porque provavelmente aqui, ó, esse finalzinho é só ladril abaixo. E é isso. Beijo, gente. Gente, desculpa, eu tô sem microfone, sem nada. Mas eu só vim comentar... Que a guerra já começou, Aileen encontrou a Lisandra. E agora eu parei um pouco, porque teve uma cena linda entre o Gabriel e o Aedion, que eles falaram que juntos eles vão conseguir fechar o portão e tudo mais. Mas o Gabriel foi na frente, enfrentar todos os Moratti, matou um monte e morreu. Então, outro tombo. Outro tombo fortíssimo. Mas que foi linda a cena dele com a Aedion, porque... Sério. Ai, meu Deus, eu não quero nem ver, assim, tipo, tem umas partes que... O Ron tá falando o tempo inteiro, ai... Ele tinha que chegar perto da Aileen, ele tinha que ir perto da Aileen, ele tava caminhando pra ver onde ela tava. Então, assim, eu tô muito nervosa, porque ele tá falando, tipo, preciso ir até ela, preciso chegar até ela. E sabe quando você vai sentindo que, tipo, assim... Ai, enfim... Eu amava o Gabriel. Muito feliz que teve esse final com a Aedion e, tipo, eles conseguiram juntos, né? Depois de tudo que aconteceu. Mas, assim, não precisava ter morrido. Ai, meu Deus. Enfim. Olá, amigos. Temos updates rápidos, tá? Porque eu vou voltar a leitura, faltam 100 páginas pra terminar. E... Irene e Elid tiveram um super plano. E no foro que pegaram... Eu acho que o Dorian tava igual o Wilkin. E aí, eles pegaram o Erawan. E Irene vai tentar tirar o demônio de Erawan. E eu espero que ela consiga. E aí, vai ficar só Maeve e Aileen. Se alguém vai morrer, não sei. Mas tô lendo aqui, tô no processo. Agora vem aquela Maeve. Gente, como é que a Aileen não tem poder? Nós esperamos o tempo inteiro pra ela massacrar a Maeve. O que vai acontecer? Que alguém tem que ter poder aqui, meu amor. Eu, olha, eu não li tudo. E eu não li oito livros pra chegar aqui. E ele não ter poder na hora de derrotar a Maeve. Tudo bom? Eu tô chateadíssima. Mas, enfim. Eu vou terminar de ler. Terminar não. Eu vou comentando com vocês aqui esse final. Porque tá babado. Mano, olha... Eu vou comentar sobre tudo, tá? Mas é que eu tô numa parte muito específica. Olha isso. Você veio até aqui para escapar de um marido que não a amava. Um mundo que não amava. Sim. E você ama este mundo. A Merileia. Os olhos escuros de Maeve observaram Aileen. Então, Rowan e Lorcan. Antes que respondesse sim, da forma como consigo amar qualquer coisa. Aileen manteve a mão estendida, a oferta não declarada. E se eu escolher Banyla, irá para onde decidirmos. E jamais nos incomodará de novo ou a qualquer outro. Nesse momento, eu já tava assim, tipo... Pelo amor de Deus, amor, mata essa mulher. É... Para de querer banir ela de nenhum lugar, meu amor. Você tem que matar ela. E ela já tava com a espada enfiada no coração, né? Sim. Disparou Maeve, fazendo uma careta para a lâmina imortal que perfurava seu coração. A rainha Valg abaixou a cabeça ofegante e aceitou a mão estendida. Aileen se aproximou bem no momento que deslizou algo para o dedo de Maeve. E sussurrou a seu ouvido. Então vá para o inferno. Maeve recuou, porém, tarde demais. Tarde demais, pois o anel dourado, o anel de silva, o anel de Etru, brilhou na mão pálida. Aileen recuou para o lado de Rowan quando Maeve começou a gritar. Gritar e gritar para o céu escuro, para as estrelas. Maeve quiser o anel não para a proteção contra os Valg. Não. Ela era a Valg. Quisera o anel para que ninguém mais o tivesse. Ainda assim, quando Elidie der a joia a Aileen, não fora para destruir uma rainha Valg, mas para manter a amiga segura. Maeve jamais conheceria aquele dom e poder, a amizade. Puta que pariu, que livro bom. Calma aí, eu já volto. Tem mais coisa para eu ler, tá bom? Eu estou terminando já, então daqui a pouco eu volto com updates do final. O Falcon encontrou a Lisandra. Ele é muito fofinho, esse Falcon, gente. Falou que era tio dele, chorou um monte. É tio dela, né? Eu não acredito nisso. Minha jovem protegida. O Daryl falando junto com a Evangelina do lado, que eu já contei para vocês o que aconteceu. Minha jovem protegida e eu ouvimos que quando foi enfrentar Erewan e Maeve, sua magia estava pesadamente esgotada. Estava e assim... Tudo bom? Causei aqui, né, gente? Tudo bem? Desculpa aí, gente, que eu estou um pouco nervosa aqui. Pronto. Estava e assim permanecerá para sempre. Daryl sacudiu a cabeça. Por quê? Não sobre a magia ser reduzida a nada, mas porque foram enfrentá-los com pouco mais que brasas nas veias. Terrassem é meu lar, declarou a Eileen. Era a única resposta em seu coração. Daryl sorriu apenas um pouco. De fato. Ele fez uma referência com a cabeça e depois com o corpo. Bem-vinda, disse ele. Então acrescentou ao serguer. Vossa majestade. Eileen apenas olhou para Evangelina. A menina ainda sorria. Conquiste meu reino de volta, Evangelina. A ordem para a menina tantos meses antes. Meu Deus. Ela voltou para aterrar, sim. Ela e o Aedion. Ela e o Aedion estão em casa. Ai, que ódio. Que ódio não é ótimo, mas é que eu já estou em prantos. Eu vou chorar, mas estou vendo o que vai vir sobre o juramento de sangue do Gabriel. Ela vai falar com o Gabriel. Por que Deus? Por que a gente se submete a essas coisas? Eu queria lhe oferecer o juramento de sangue depois que seu filho tivesse feito. Disse ela com a voz baixa e ecoando das pedras. Mas ofereço agora, Gabriel. Ele moeu. Com honra e gratidão, lhe ofereço o juramento de sangue. As lágrimas de Aedion caíram no cobertor, ela limpou uma antes de sacar a daga da bainha ao lado do corpo e livrar o braço do férico da coberta. Que o mundo saiba, continuou Aedion, a voz falhando, que você é um macho de honra que ficou com seu filho com este reino e ajudou a salvá-lo. Ela beijou a testa fria. Você fez o juramento de sangue a mim e será enterrado aqui com tal honra. A rainha se afastou acariciando sua bochecha mais uma vez. Obrigada. Quantas vezes eu vou deixar cair esse celular até que esse vídeo acabe? Desculpa, gente. Foi mal derrubar vocês. Nem sei se está pegando esse áudio que agora eu vi que... Desculpa, gente. Virou assim no meu... Ai. Tudo errado, tá vendo? Eu vou explodir até esse vídeo acabar. O Lorcan e a Elidia vão se casar. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Agora ele é Lord Lorcan no chão. O Lorcan tá rindo. O Lorcan nunca ri, mano. Vou me casar com você, Elidia Loxã, e orgulhosamente me chamarei Lord Lorcan Loxã, mesmo que o reino inteiro gargalhe ao ouvir meu nome. E quando nos casarmos, vou entrelaçar minha vida a sua, para que jamais conheçamos um dia separados, para que jamais estejamos sozinhos. Nunca mais. Elidia cobriu o rosto com as mãos e chorou diante do coração que ele oferecia, da imortalidade da qual estava disposto a abrir mão por ela, por eles. Então eles vão entrelaçar a vida deles, para que, tipo, eles possam morrer juntos, pelo que eu entendi. Porque daí vai ser igual o Kaol e a Irene. Só que o deles aconteceu de forma diferente, né? Acabei de terminar o livro. Acho que tá até um pouco torto aqui. Eu tô com vontade de chorar só, de ficar chorando o tempo inteiro. A última frase do livro é Pois sobre cada montanha espalhada, sob o docel verde de Carvajal, cobrindo toda a planície de Terales, chamas do rei floresciam. Que é aquela flor que tem todo o conto de que elas só florescem quando um reino é abençoado, né? Foi no Breno, no outro rei também, Orlon. Orlon, na verdade, né? E agora no Daíli. Gente, eu odeio terminar a série. Eu amo, mas odeio. Eu nem sei muito o que falar, porque provavelmente se você assistiu esse vídeo, você também já leu o livro, né? Porque ele tá cheio de spoilers. Mas assim, eu fiquei muito feliz de gravar esse vlog, porque você ler um livro, você ler uma série desse jeito, assim, pela primeira vez, é uma experiência muito única. Quantas séries eu não queria apagadamente pra poder ler pela primeira vez de novo, porque é como se você fizesse todos esses personagens... É como se todos esses personagens fizessem parte da sua vida agora, fizessem parte de você. E aí, quando tudo se completa, é como se, tipo, aquilo acabasse e você fechasse um ciclo, assim, da sua vida. Eu só consigo ficar chorando, juro. É que, assim, eu não sei se as pessoas que já leram um livro desse tipo, assim, que já entraram tanto, que nunca entraram tanto, na verdade, vão conseguir entender a magnitude que é você ler uma série, você conviver com personagens, você ver o crescimento deles durante tanto tempo, você se identificar com eles, você criar amor por eles, alguns morrerem, outros sobreviverem e finalmente conseguirem o que tanto desejavam desde o início. Sei lá, eu... É uma sensação muito única, muito única. Assim, filme nenhum me passou isso em momento algum. É muito louco porque eu sou uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa muito fantasiosa, assim, de acreditar em magia, sabe? Tipo, eu acredito muito em magia. Eu sei que não existe, mas... Sabe quando lá no fundo do seu ser você acredita que a magia tá lá em algum lugar? Em pequenas coisas da vida? Eu sinto muito isso nos livros que eu leio. Sei lá, pra mim é uma coisa muito mágica conhecer essas séries, porque parece que são mundos em que eu vivi e mundos que existiram pra mim, sei lá. É muito, muito louco. Enfim, não tenho nem o que falar. Eu amei a série. Facilmente se tornou a minha série preferida de Sarah J. Maes. Ela é muito mais complexa que a Cotar. Ela é muito mais complexa que Crescente City. Eu acho que ela escreveu muito bem Trono de Vidro. Acho que foi a grande obra da vida dela, porque realmente é muito complexo. Tudo se fecha, tudo tem sentido. Tudo tem ali um motivo. Então é gostoso de ler, porque você vai entendendo. E muitas vezes você não vê aquele encaixe acontecendo. E quando ele acontece é ainda mais gostoso, porque você se surpreende, sabe? Enfim, eu amei a série. Tô com saudade já dos personagens, de tudo que eu vivi. Muito, muito, muito feliz com esse final. Não esperava que fosse tão bom, na verdade. Eu jurava que o Ron ia morrer, mas ele não morreu, graças a Deus. Então, basicamente, eu tô terminando esse livro muito feliz. E, enfim, eu espero que eu tenha passado um pouco também do que eu senti lendo o livro. E que vocês tenham se identificado, porque realmente é uma experiência única. É uma experiência única. E é isso. Eu nem sei mais o que falar. Eu tô muito grata por conhecer essas histórias, por gostar delas. Por, sei lá, me envolver tanto e fazer parte de mim. Eu tô, graças a Deus, sei lá, vivendo momentos muito bons da minha vida. E terminar essa série foi triste, ao mesmo tempo que foi muito bom. Eu aprendi muito. E a gente tem sempre que tirar desses livros os aprendizados pra nossa vida. E até tem uma frase, inclusive, que a Rafaiza fala. Que a vida é assim, que a gente nunca para de aprender. Até mesmo, tipo, muito velhos, assim, muito mais velhos. Eu acho que é isso. A gente nunca para de aprender mesmo. A vida é assim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa terminar assim, pronto. Mas é porque, basicamente, você que já leu, entende como é que eu tô. Eu tô muito feliz de fazer parte dessa comunidade que conhece esses livros. E que gosta desses livros. E que tem amor por eles. Não só por esses, mas pelos livros. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, vocês podem assistir essa minha série aqui. Que tem vídeos de acotar. Ou vocês podem ver o meu vídeo mais recente no canal, que é esse daqui, tá bom? E, claro, não esquece de se inscrever nessa minha bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo. E até a próxima série.